Música Havendo número legal pedimos a proteção e as bênçãos de Deus para declararmos aberta a presente sessão Senhor secretário, procederá a leitura da ata da sessão anterior Ata da 41ª sessão legislativa do 1º período legislativo ordinário da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura Realizado no dia 11 de maio de 2016, sob a presidência do vereador Ailton Araújo Presidente e secretariado pelos vereadores Pedro Paulo, Paulo Rinque e Sérgio do Posto 1º, 2º e 3º secretários respectivamente Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão Pequeno expediente, o senhor terceiro secretário procedeu a leitura da ata da sessão anterior A qual foi aprovada Pelo senhor primeiro secretário, foi lido o segundo expediente Projetos de lei, os vereadores de Onestica, 5, 5, 8, 2016 Que dispõe sobre a gratuidade de assistência técnica pública para projetos e execuções de habitação do interesse social em âmbito municipal Julieta Reis, 9, 24, 2016 Que denomina de professor Eduardo Posfaldo, um dos nogradores públicos da capital, ainda não nominado Mestre Pop, 14, 14, 2016 Que declara de utilidade pública a ONG semeando o futuro Paulo Rinque, 14, 16, 2016 Que declara de utilidade pública a associação beneficente Calahari Paulo Salamuni, 14, 15, 2016 Que declara de utilidade pública a sociedade de amigos de Alfredo Anderson, S.A.A.A. De diversos vereadores, 5, 5, 7, 2016 Que dispõe sobre a proibição da taxação de profissional de educação física Nas academias de ginástica, musculação e similares, município de Curitiba De diversos vereadores, 5, 5, 9, 2016 Que dispõe sobre a colocação de piso tátil para demarcar obstáculos em áreas públicas E a localização da faixa de pedestres visando a acessibilidade das pessoas Com deficiência visual no município de Curitiba Emendas modificativas do vereador Serginho do Posto, 34, 16, 2016 A proposição 5, 32, 2016 Substitutiva da Comissão Executiva 35, 4, 2016 A proposição 5, 5, 6, 2016 Subemenda de diversos vereadores, 36, 13, 2016 Proposição 31, 16, 16 Indicação ao prêmio Pablo Neruda de Direitos Humanos Os vereadores Chicarelli, 103, 6, 2016 Indicando a senhora Eufrazina Conceição Brandão Johnny Schicka, 103, 5, 2016 Indicando a psicóloga Verônica Del Gragnano Stasiak Bedinarzuki de Oliveira Stasiak Requerimentos devotos de pesar dos vereadores Julieta Reis, 78, 35, 2016 A família do senhor Miguel Espósito Tieto Zeglinz, 78, 34, 2016 A família do senhor João José Bigarela O senhor presidente informou que as proposições lidas Terão seu encaminhamento regimental E as que dependem de deliberação plenária Serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia Dependido de informações oficiais ao município dos vereadores Colpani, 62, 161, 2016 Sobre a biblioteca da Rua da Cidadania do Pininho Que está fechada por tempo indeterminado Leime Arrocha, 62, 172, 2016 Sobre imóveis de propriedade do município de Curitiba De retirada de proposição sem parecer ou parecer contrário Do vereador Zé Maria 72, 25, 2016 Da proposição 5, 98, 2015 No horário do pequeno expediente Usaram da palavra os vereadores O professor Galdino agradeceu ao prefeito Gustavo Frutti Pela abertura de licitação Para a construção do centro de referência dos animais em risco Sendo o parlamentar que mais destinou recursos aos animais Em todo o país Jorge Bernard discorreu sobre as obras do governo do estado Que não foram concluídas E o número de pessoas infectadas pela dengue em todo o estado Passando de 42 mil infecções Transformando o Paraná no campeão nacional da dengue Finalizou dizendo que o governador Beto Richa É muito bom em propaganda Mas ruim em execução Pedro Paulo fez homenagem em nome de todos os vereadores Ao presidente desta casa Ailton Araújo Pelo seu aniversário Apresentando sua biografia A ordem do dia Estavam presentes os seguintes vereadores Ailton Araújo Ailton Araújo Felipe Braga Cortes Cristiano Santos Pedro Paulo Paulo Rink Serginho do Posto Dona Lourdes Aladinho Luciano Beto Moraes Bruno Pessuti Cacá Pereira Carla Pimentel Chica Relle Chico do Beraba Colpani Dirceu Moreira Edson do Parolim Giovanni Fernandes Hélio Virbisc Jair Marcellino Jair Marcellino Johnny Chica Jorge Bernard Julieta Reis Mauro Inácio Mestre Pop Noemi Arrocha Paulo Salamuna Piro Petruzielo Professor Galdino Professora Josete E aí Angélio Campos Sabino Piccolo Tiago Gever Tico Kuzma Tito Zeglin Toninho da Farmácia E Zé Maria Houve quórum Com a presença de 37 vereadores Conforme painel eletrônico Foi suspensa a sessão E reaberta a sessão Dando continuidade à discussão Em primeiro turno Regime de urgência Do projeto de lei 5.32.2016 Que extingue o fundo especial Da Câmara Municipal de Curitiba FEC Revoga a lei 13.087.16 De janeiro de 2009 E da outras providências Pareceres das comissões competentes Publicados no diário da Câmara O senhor secretário Leu o subjetivo geral 31.16.16 E emendas 33.5 33.7 33.2 34.13 34.14 15.16 15.16 10.1 11 e 12 2016 2016 Na discussão Usaram da palavra Os vereadores Edson do Parolin Falou sobre a falta De estrutura em sua comunidade Posicionou-se Favoravelmente Ao repasse do dinheiro A prefeitura E por fim Disse que está propondo 20% para habitação Através da emenda Foi aparteado Pelo vereador Mauro Inácio Julieta Reis Informou que é defensora Do patrimônio público De cidade de Curitiba E que o mesmo Precisa ser conservado Sob pena De ser deteriorado Ao finalizar Defendeu que haja Um retorno Desse recurso Para a construção De novas instalações Para esta casa Serginho do Posto Pontou que a iniciativa Deste projeto É atribuição Da mesa executiva E que a mesma Gerou uma economia E portanto Merece um espaço Apropriado Para atender As demandas Da população E dos servidores Hélio Virbisc Registrou ser contra Uma nova sede Para a Câmara Sendo que há Unidades de saúde E escolas Na capital Com problemas Tão graves Quanto os Da atual Casa de Leis Jorge Bernardi Posicionou-se Favorável A esta devolução Porém Este repasse Deverá ocorrer Após o pleito eleitoral Se não Caracteriza Um oportunismo Político Informou Que subscreveu Várias emendas Sem Nenhum tipo De condicionamento Mestre Pop Também posicionou-se Contra a construção Do prédio da Câmara Ressaltando Que este recurso Deve ser aplicado Na educação Construção de creches E área da saúde Para a população Da cidade de Curitiba Foi aparteado Pelo vereador Serginho do Posto Chico do Beraba Favorável A construção De uma nova sede Para a casa do povo Por achar complicado Devolver um cheque Em branco Para a gestão Do prefeito Gustavo Frutti Paulo Salamone Informou Que este recurso É fruto da economia Desta casa Ainda disse Que deve ser aplicado No prédio histórico E instalações Desta casa É favorável Ao condicionamento Da construção Da nova sede Da Câmara Municipal Assumiu a presidência O vereador Felipe Braga Cortes Primeiro vice-presidente Ailton Araújo Defendeu O condicionamento Da construção Pois ficará A critério Da prefeitura A elaboração E execução Do prédio Da câmara Ficando isenta A casa De qualquer suspeito Em relação A licitação Encaminharam A emenda A votação rejeitada Em votação simbólica Emenda 33-7 Foi aprovada Em votação simbólica A emenda 35-2 Foi rejeitada Em votação simbólica Emenda 32-10-16 Foi rejeitada Em votação simbólica A emenda 32-11 Foi rejeitada Em votação, a emenda 32.12, encaminhar a votação favoravelmente aos vereadores Jorge Bernardi, Chicarelli, professora Josete, Chico do Beraba e professor Galdino. Para formular requerimento, o vereador Paulo Salamuni solicitou 20 minutos de prorrogação da sessão. Encaminhou a votação favoravelmente ao vereador Ailton Araújo. Em votação simbólica, o requerimento foi aprovado. Foi suspensa a sessão. Em reaberta a sessão, votação simbólica, a emenda 32.12 foi rejeitada. Na segunda parte da ordem do dia, foi discutido e votado o requerimento 71.12.2016, em regime de urgência. Em votação, o requerimento sobre regime de urgência de diversos vereadores, 71.12.2016, a proposição 5.56.2016. Na discussão, usou da palavra os vereadores Pedro Paulo, explicou que o Projúris apontou a necessidade prévia de extinção dos atuais cargos efetivos vagos no quadro geral de servidores, nos ramos a serem contratados mediante procedimento licitatório, tendo em vista o termo dos contratos administrativos relativos a serviços de limpeza e conservação. Foi suspensa a sessão. Reaberta a sessão, às 14 horas e 15 minutos, sob a presidência do vereador Ailton Araújo, continuou em discussão o requerimento 71.12.2016. Com a palavra, a vereadora professora Josete, demonstrou sua preocupação em relação ao pedido de urgência do projeto, que trata da extinção de cargos desta casa, posicionando-se contrariamente ao requerimento. Chicarelli posicionou-se contrário à matéria em defesa dos servidores desta casa. Em votação simbólica, foi aprovado. Registraram presença, conforme o painel eletrônico, os vereadores Ailton Araújo, Pedro Paulo, Paulo Rink, Serginho do Posto, Dona Lourdes, Aladim Luciano, Carla Pimentel, Chicarelli, Colpani, Edson do Parolin, Giovanni Fernandes, Elio Virbisc, Johnny Stica, Jorge Bernardi, Julieta Reis, Mestre Pop, Paulo Salamuni, Pyr Petruziano, Professor Galdino, Professora Josete, Rogério Campos, Sabino Piccolo, Tiago Gevert, Tico Cusma, Toninho da Farmácia e Zé Maria. Estavam presentes 26 vereadores, ninguém mais desejando fazer uso da palavra. O senhor presidente encerrou a sessão, convocando outra ordinária para segunda-feira, dia 16, a hora regimental, com a ordem do dia publicada no diário da Câmara. Isto está em discussão. Nós, Jaqueline Dura e Rosemary Bagrioli, redatoras, lavramos a presente ata, que depois de lida e votada, será assinada pela comissão executiva. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Não havíamos injeções, declaramos lá aprovada. O senhor secretário fará a leitura de expediente e requerimentos encaminhados pelos senhores vereadores. Bancada PDT indica o vereador abaixo relacionado para integrar a comissão parlamentar de inquérito para investigação da cadeia dominial acerca da titularidade da área que o INSS cedir ser dona, da denominada Vila do Mitila, com uma área de 191.480 metros quadrados, local onde moram 250 famílias, as quais estão prestes a serem despejadas, e muitas já foram. Bruno Pessuti concede o título de cidadão honorário a Irofumi Nakagiri. Chicarele dispõe sobre autorização de circulação de veículos de transporte escolar nos corredores e faixas exclusivas de ônibus no município de Curitiba. Chicarele solicita a retirada da proposição 103.6.2016. Felipe Braga Cortes indica a associação paranaense dos portadores de parquinsionismo para ser agraciada com o prêmio Consagração Pública Municipal. Jorge Bernardi indica o senhor Cláudio Antônio Ribeiro, para ser agraciado com o prêmio Pablo Neruda de Direitos Humanos. Julieta Reis, emenda modificativa ao projeto de lei Proposição 9.20.2016, que denomina de Benjamin Mousselin um dos logradores públicos da capital ainda não nominado. Julieta Reis solicita a retirada da Proposição 9.23.2016. Mauro Inácio justifica o não comparecimento à sessão do dia 10 de maio de 2016. Mauro Inácio solicita informações sobre o número de famílias que foram retiradas da invasão na rua José Rubens de Lima, bairro São Brás, e que procuraram os serviços de atendimento social da Prefeitura de Curitiba, bem como que procuraram a Coab após a reintegração de posse. Mauro Inácio solicita informações sobre obras de manutenção urbana, que são consideradas prioridades a serem executadas nos bairros da Administração Regional de Santa Felicidade. Mauro Inácio solicita informações sobre obras de manutenção urbana, que são consideradas prioridades a serem executadas nos bairros da Administração Regional de Santa Felicidade. Mauro Inácio solicita informações sobre obras de manutenção urbana, que são consideradas prioridades a serem executadas nos bairros da Administração Regional de Boa Vista. Mauro Inácio solicita a retirada da Proposição 103.3.2016. Noêmia Rocha indica ao Sr. Raílilson Rangel Porto Pereira para ser agraciado com o Prêmio Pablo Neruda de Direitos Humanos. Pedro Paulo indica à irmã Carla Andréia Antonello para ser agraciada com o Prêmio Pablo Neruda de Direitos Humanos. Prefeito, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2017 e da outras providências. Serginho do Posto solicita o uso da Tribuna Livre para a sessão do dia 18 de maio de 2016. Tico Kuzma solicita informações sobre a implantação de cobertura na quadra de esportes da Escola Municipal Arapongas, no Novo Mundo. Tito Zeglin, projeto de lei ordinária, altera a Lei Municipal 11.478, de 25 de agosto de 2005, que denomina de Papa João Paulo II um dos logradouros públicos ainda não nominados. Zé Maria justifica o não comparecimento à sessão do dia 4 de maio de 2016. As proposições lindas serão o seu encaminhamento regimental, com exceção daquelas que dependem da deliberação do plenário, as quais serão apreciadas na segunda parte da ordem do dia. Temos 11 minutos e 30 segundos para o pequeno expediente. Primeiro orador e inscrito vereador, professor Galdino. Bom dia a todos, principalmente a eleitora e o eleitor Galdino, que me acompanha na rede global de computadores. Na semana passada, eu disse que ficaria de olho, e ficarei de olho na campanha dos candidatos à reeleição. Estou fazendo isto porque acredito que no período eleitoral deve existir, como eu sempre falo aqui, equilíbrios entre os candidatos. Não pode ter dois pesos e duas medidas, uma para beneficiar os políticos com mandato e outras para prejudicar os aspirantes a político. Senhoras e senhores vereadores, hoje venho até esta tribuna para contar que fui ao Ministério Público para pedir uma investigação. Infelizmente, esse meu ato pode embaraçar assessores do prefeito Gustavo Freut. Que na semana passada, inclusive eu elogiei ele aqui na tribuna, na quarta-feira, sobre as verbas que ele sempre apontou, sem prometer, ele está cumprindo. Então, parabéns às emendas, as emendas no CRAR, que é o Centro de Resgate de Animais em Risco. Então, eu fiz isso para evitar problemas futuros. Eu não quero que o FURT seja o sistema da Dilma e etc, etc, e nem quero que senhoras e senhores sejam prejudicados. Porque se eu não fizer, vou ficar com a consciência pesada, eu vou ficar intranquilo. Não tem aquela da... Vai ser o contrário daquele gesto, daquela música famosa aí, né? Principalmente porque me parece que as práticas petistas de arrecadação, então é bem um ato parecido com isso. Bem parecido. Então, evitar que vocês, senhoras e senhores, se reelejam e percam o mandato, justamente por isso. Porque terão mais de mil candidatos a vereadores e vão ficar tudo de olho em senhoras e senhores. E vão depois, em bloco, pedir a cadeira de vocês. Então, eu não quero que isso aconteça, como está acontecendo aqui na história do Brasil recente. Então, estão sendo feitas para as próximas campanhas eleitorais, o quê? Nesse sentido. Justamente, né? Essa prática que eu não quero que aconteça com senhoras e senhores. No final da semana passada, um empresário me procurou para fazer uma denúncia de que um funcionário da Agência de Desenvolvimento de Curitiba estaria solicitando apoio das empresas para a campanha da reeleição do prefeito Gustavo Fruitt. Exatamente, disse o doutor de Carelli. Como estão proibidas as doações jurídicas para a campanha eleitoral de outubro, não é isso? Acionei o quê? A justiça para apurar os fatos que estou narrando. Não vou falar o nome do cidadão por enquanto e que está participando desse esquema legal, né? Mas o nome dele já está com o Ministério Público, que agora deve começar as investigações. E também, antes de fazer as denúncias, tive a preocupação de confirmar se o acusado era mesmo funcionário da agência. Quando li o nome dele, senhoras e senhores, confesso que senti até um frio na barriga. Estaria o prefeito Fruitt usando das mesmas artimanhas do governo federal? Do governo petista? Espero que não. Porque se ele nem sabe ainda sair candidato, e quero acreditar que esse cidadão que está solicitando recursos para a campanha eleitoral esteja realmente se utilizando do posto para se beneficiar. Eu quero acreditar nisso. E se estiver, espero que a resposta venha judicialmente. Porque o que vemos hoje é uma tentativa de extorsão. Que não podemos admitir, senhoras e senhores. Espero que o funcionário seja punido, assim como foram punidos todos aqueles que negociaram doações legais para o Partido dos Trabalhadores. Então, senhoras e senhores, fica de olho que um ou dois ali podem prejudicar a maioria de vocês. Talvez esses vão ganhar, mas não vão levar. Então, preste bem atenção, vereadoras e vereadores, a respeito disso. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador escrito, vereador Chico do Beraba. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, convidados à imprensa dessa casa. Olha, eu acho que nós vamos ter que criar aqui nessa casa o prêmio Pinóquio do ano. O mais mentiroso do município dessa cidade. E, pelo jeito, já tem ganhador. Esse é o primeiro concurso que já sai, já com o seu ganhador. O ganhador chama-se Gustavo Sumido Frute. Quanta mentira, nobre Dirceu Moreira. É só o senhor que ganha obra nessa casa aqui, viu? É só o senhor. Um cara sortudo. Tanta mentira colocada para os curitibanos, nobre vereadora Julieta Reis. Sábado, agora, para amanhã, eu fiz um encontro com lideranças no Parque Barigui. E, olha, só faltou o pessoal chorar de tanta mentira que ele contou lá naquele encontro com centenas de lideranças. Tirando, num sábado para amanhã de frio, para contar que fez 12 mil casas na cidade. Enquanto que dele mesmo não entregou mil. Casa dele não tem mil casas. Cinco trincheiras entregues na cidade. E a gente sabe que aqui nesse pacotinho de maldade, um livretinho está sendo entregue na cidade. Um monte de mentiras aqui nessa caderneta aqui. Vergonhosamente, o próprio vereador... O vereador que veio aqui à frente, eu não vou nem falar o nome, dizer que o próprio Rota de Clube estaria incomodado porque ele falou que entregou no passeio público a academia para crianças deficientes e ao qual não foi ele também que entregou. Então, Chicarelli, só mentiras. Só mentiras. Temos que fazer o troféu do Pinóquio do ano para o senhor prefeito Gustavo Subido Fruit. Paulo Salamuni. É lamentável, Paulo Salamuni. Eu, como vereador dessa casa, como os 37 e comigo 38, gostaria de vir comentar aqui, agradecer a escola, o hospital, a creche, o bairro do Beraba, nada. Estão fazendo um recap lá. Uma gambiarra na Salgada do Filho, tamanho do mundo. Esperaram 30 anos para a reforma daquela Salgada do Filho. Estão fazendo a maior gambiarra. Então, é assim que vive essa gestão. Está aqui, ó. E aí entrega um livrinho mentiroso. Agora, essa semana fizeram a reunião, Jário Marcelino, ao qual nós estávamos lá na Câmara Municipal. Outro pacote de maldade do senhor prefeito. Os taxistas foram lá correndo para ver qual era a posição dele com respeito ao Uber, com respeito aos taxistas da cidade de Curitiba. Senhoras e senhores, é lamentável a forma que esse prefeito tem administrado a nossa cidade. Os blogs, os jornais já estão dizendo, Gustavo Fruit não é mais candidato. Tem grande chance dele não ir mais para a reeleição. E eu estou começando a acreditar. Porque ele vai colocar o que durante a campanha dele? Mentiras, mentiras e mentiras. Essa briga com o PT que ele criou. Dinheiro do mensalão que chegou para ele na campanha. Segundo os blogs, dizendo que foi a senadora Glaise Hoffman que trouxe para a campanha dele dinheiro do mensalão. Será que é isso que está tirando o sono do Gustavo Fruit? Essa briga com o PT, só para inglês ler e entender, que foi só a vice-prefeita que entregou o cargo, Julieta. Só a vice-prefeita. Os demais, os petistas de carteirinha, entregaram o partido e correram para o lado do prefeito. Parece que tudo como combinado. Vocês saem do partido, vêm para o PDT e a gente ajeita a casa. Vamos criar uma briga de fachada aqui. Briga de fachada para o Pinóquio poder acertar a sua gestão. Ô, senhor prefeito, obras para Curitiba, chega de mentira. Vida de Pinóquio não pega. Sai dessa. Temos um minuto e trinta segundos ao vereador. Xicarelli. Bom, primeiro eu queria parabenizar os sites de transparência, está aí as claras. No final de semana não tinha muita coisa que fazer. Eu comecei a pesquisar os doadores de campanha, quem doou para prefeito, quem doou para vereador eleito, não eleito. E esses sites, as claras, estão, está bem legível aqui. E eu fiz isso sabendo agora que as empresas não podem doar. Eu estou muito preocupado, até vou fazer uma uma lei, vou protocolar amanhã aqui, para impedir também os doadores dos CPFs, das pessoas físicas que gerenciam as empresas. Vou dar um exemplo, exemplo aqui, de um cidadão que fez o viaduto estalhado. A empresa não apareceu como doador, mas o cidadão, até me perdi aqui, porque é um negócio, mas o cidadão doou pelo seu CPF. Então, vereadores, não, não, não quer que eu fale o nome dos vereadores aqui, só pegar no site as claras. Tá? Lógico, mas é uma preocupação que eu tenho que trazer para casa, vou atuar nesse sentido com leis, regulamentando, melhorando. Eu sou um dos que sonham por esse país, por essa Câmara, o mais transparente possível, a mais correta, não ter vínculo com o lobista, vou perseguir o lobista quando vier a encher as pacientes aqui, eu sofro com meus projetos que não são aprovados por causa de lobistas. Lobista aqui, tá o Banco Itaú que vem aqui, tá a Cita Transportadora que é doador também, tá aí, é, isso não deu tempo para falar hoje. Está encerrado o pequeno expediente, passamos a ordem do dia. Senhores vereadores, por gentileza, registrem suas presenças. Senhor presidente, para o registro da casa, para o registro da casa, com a palavra do vereador Dirceu Moreira. Senhor presidente, apenas mais uma vez uma palavra de agradecimento ao prefeito Gustavo Frutti e à Secretaria do Meio Ambiente pela entrega, senhor prefeito, de uma academia ao ar livre na rua desembargador Cid Campello com o Oresta Estar e também uma estação de sustentabilidade naquele local. Seria isso, muito obrigado. Informe a casa, senhor presidente. Informe a casa, com a palavra para o senhor Galdino. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero deixar registrado que hoje é o dia do gari, ou gari. Eles são responsáveis por deixar a nossa cidade mais bonita. Parabéns aos garris aí pelo seu dia. obrigado pelo empenho de manter a nossa República de Curitiba sempre limpa. Sempre limpa. Sempre limpa. Obrigado. Registro com a palavra o vereador Edson do Parolin. Senhor presidente, só para registrar, queria fazer um agradecimento para a secretária do Trânsito lá, senhora Luísa Simonelli, pelo atendimento que deu para a gente. Sexta-feira ela teve nossa comunidade dando uma atenção bastante importante. Então, e também queria pedir desculpa publicamente pelo meu discurso contra a pessoa dela. Senhor secretário, fará a rechamada dos senhores vereadores. Vereador Chicarelli, registrando sua presença. Obrigado. Vereador Giovanni Fernandes. Vereador Chicarelli, presença. Isso. Vereador Giovanni Fernandes. Giovanni Fernandes. Ausente de plenário. Vereador Johnny Stica. Vereador Johnny Stica. Ausente de plenário. Vereador Rogério Campos. Ok, registrar a presença, por favor. Rogério Campos, presente. Temos 36 presentes, senhor presidente. Para registro, com a palavra o vereador Sabino. senhor presidente, eu solicito na hora oportuna a inversão de pauta do projeto número 4, que já está há três sessões que não conseguimos votar. Se possível, votar em primeiro. 36, senhores vereadores, enquanto o presidente está vendo colo pela continuidade dos trabalhos. Em tempo, em tempo, registrando a presença, o vereador Johnny Stica, 37. Senhor secretário, fará a leitura do primeiro projeto da pauta. Projeto ele ordinário, 532 de 2016, se ativa a comissão executiva, extingue fundo especial da Câmara Municipal de Curitiba, que revoga a lei 13.087, de 16 de janeiro de 2009, e da outras providências. Publicada a apresentação para as seres emendas no Diário da Câmara, regime de urgência, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, redação para segundo turno. Eu só, não há nesse caso. Discutir, senhor presidente. Discussão? Em discussão, para discutir, com a palavra do vereador, professor Galdiano. Obrigado, senhor presidente. Só para informar, caso, senhor presidente, só justificando a falta minha da semana passada, eu tive que viajar para interesse particular, então, só para constar na data aí que eu levei falta e vai ser descontado do meu salário, tá? Obrigado. Você deverá fazê-lo por escrito. Mais uma vez, bom dia a todos, principalmente eleitor, eleitor Galdino aí, mais uma vez aí, acompanhando a gente pela rede global de computadores. Subo a essa tribuna para novamente falar sobre a devolução de 54 milhões à prefeitura, em pleno período pré-eleitoral. Até o momento, o juiz da primeira vara da justiça ainda não se posicionou sobre o nosso pedido para evitar o repasse. Espero que ele dê o veredicto antes que a verba seja utilizada, porque do jeito que está a prefeitura, só recurso entra hoje. E se o recurso entrar hoje, amanhã não tem mais dinheiro no banco. A prefeitura está quebrada e deve para fornecedores e empreiteiras. Não tem nem mesmo a certidão negativa do Tribunal de Contas do Paraná. Quando consegue, a certidão só vale por 24 horas. Que zica, hein, seu prefeito Gustavo Fruits? Que zica, hein? Se aprovarmos esse projeto, o prefeito não poderá utilizar o recurso, porque os 54 milhões não estão previstos no orçamento. teremos que votar um crédito adicional para que a prefeitura utilize esse recurso. Não pense, senhoras e senhores vereadoras, que verão as obras nos seus redutos eleitorais na próxima semana ou no próximo mês. Ainda vai demorar e muito tempo. Fruits será obrigado a abrir um novo crédito para gastar mais. E se não fizer, o prefeito estará cometendo o crime de responsabilidade fiscal. aí ele terá um grande problema. Terá que devolver o recurso e mesmo vendendo o prédio que ele que tem ali na rua desbargadou Westphalen. Não vai conseguir. Portanto, é preciso ir com muita calma ao pote. Porque o escorpião está dentro e o ferrão pode machucar e machucar muito para realizar a obra por parte delas para a base aliada. Fruits terá que seguir o rito. Não pode sair gastando assim, sem mais sem menos. Mesmo que utilize o recurso para pagar as dívidas. O pedido de crédito adicional de 54 milhões deverá ir, no caso, a Câmara Municipal de Curitiba, ouvir a Câmara Municipal de Curitiba. Se não fizer, o Tribunal de Contas do Paraná vai incomodar e muito. E esse projeto tem vários vícios e pode dar muitas dores de cabeça. Claro, será ótimo para a base aliada, né? Mas será um problemão para os candidatos a vereador com mandato. Então, senhoras e senhores vereadores presentes. A campanha de 16 já vai ser desproporcional. Apenas um mês de campanha líquida. Agora, esse projeto para piorar o cenário para os aspirantes a vereadores. Vai ser mais difícil. Esse recurso para fazer as faltas nos redutos aliados da base, da base aliada também, tem tudo para ser catastrófico. A justiça eleitoral já, né, está alertada sobre isso. E tenho certeza que irá vir acima, para cima dos vereadores aí, né, que votarem pela aprovação. Então, vão ficar de olho, hein? O Ministério Público já recebeu a denúncia, o prefeito Gustavo Frut vai fazer o chamado, presidente da Câmara aqui, o Ayrton Laújo, também será. Os dois terão que explicar o que está acontecendo e por que está acontecendo tudo isso. O caldo vai engrossar, senhoras e senhores. E não vai faltar processo de abuso de poder econômico. Haja vista que o filho do Rossoni foi caçado lá em Bituruna justamente por isso. E sobrará para todos os vereadores que tiverem obras nos condomínios ou nos domínios aí eleitorais até outubro. Eu sei que tem alguns vereadores dando risada, mas vou ficar de olho principalmente nesses que estão dando risada. Aí eu quero ver, vai ouvir o Pio do Jacu. Vai ouvir o Pio do Jacu. É, primeiro ri, depois vai ouvir o Pio do Jacu. não vai sobrar para o vereador realmente contar alguma coisa. Principalmente o Ayrton hoje que não saiu candidato, então para ele não vai ter problema. Senhoras e senhores vereadores, vamos evitar problemas nos tribunais, nos tribunais, como tem ainda o governo federal. Vamos deixar para fazer o repasse fora do período eleitoral. Por que vocês estão com sede ao pote? Por que essa sede? Deixa passar o período eleitoral depois de outubro, aí tudo bem. Mas isso é para poucos, é luxo fazer isso. Isso é para poucos. Não é qualquer vereador que vai aceitar a partir de outubro. Por que estão assim, e vão estar aí na campanha. Vai ser o desespero, vai ser um corre-corre. Então, o que eu quero dizer, como todos os anos o repasse acontece quando? No final de dezembro. Não é isso? Então vamos deixar isso aí para fazer lá na frente. O momento realmente seria perfeito porque não implicaria com nenhum problema desses e ajudaria a prefeitura do mesmo jeito e não prejudicaria nenhum de senhoras e senhores vereadores ou aqueles que não têm mandato também, que precisa disputar de igual para igual. Claro que não vai ser de igual para igual, mas amenizar os próximos. Estou tentando chamar a atenção aí as senhoras e senhores vereadores pela razão de tudo isso. E por esse motivo eu insisto, alguns vereadores podem achar isso uma bobagem agora, pode dar risada, pode contar piadinha, como já fizeram no passado contra mim e hoje muitos até copiam o meu projeto. O meu projeto que os arquivam, eles vão lá, correm na frente e copiam. Para você ter uma ideia. Interessante tudo isso, não é? Tudo que eu fazia no passado que estava correto, eles achavam que não e hoje copiam. Então, mas estou aqui sendo companheiro, inclusive, alertando para as consequências. E se não fizesse, estaria permitido que alguns de vocês ou alguns de meus amigos tivessem problemas. E isso eu não quero para ninguém. Como não quero que esse recurso seja repassado nesse momento? Porque interessa a base aliada para a realização de obras durante a campanha eleitoral. Ou porque o recurso será destinado para pagar dívidas. Ou porque essa gestão já chega ao fim. Meu voto será ao contrário à aprovação dessa proposição. E se você tem dúvida, vereador e vereador, não vote. Não vote porque há um risco iminente de se perder o mandato. Veja bem. É a justiça que está falando. Estou falando por ela. Porque vocês podem ganhar e não levar o mandato. Vocês podem estar aí. Aí depois, quando o leite derrama, não é que o cara tinha razão? Não é? Não é que o cara tinha razão? Poxa vida, ele alertou a gente. É como apertar as teclas aí do companheiro. Apertar as... Todo mundo sabe que não deve fazer isso, mas vão lá. Achou que ninguém está vendo, mas tem um big eyes ali em cima. Big eyes de olho. E daí, como é que fica? Inclusive, eu tenho várias imagens, mas jamais eu vou fazer nesse sentido. Eu acho que isso aí não se faz. É antiético. Mas fique de olho no que vai acontecer na campanha eleitoral, que é um mês de campanha. Fique de olho, senhoras e senhores vereadores. Então tem gente lá na prefeitura, tem gente aqui fazendo a conexão e essa conexão será interrompida e quem tiver mandato vai ficar muitíssimo preocupado e quem ganhar as eleições vai gastar rios de dinheiro que nós estamos aí gastando, né? Estão gastando aí? Todo mundo já sabe que estão gastando aí já na pré-campanha? Né? Mas cuidado, senhoras e senhores, vai ficar feio. aí vai ter que pegar um avião para ir para Manaus ou para qualquer outro lugar. Vai ficar feio para a base de vocês, onde vocês fazem campanha e se alimenta. Imagina, Serginho do Posto? Imagina isso. O vereador que usa a tribuna para se atender à matéria. Então é isso, gente. Então, colocando... Eu sei, o senhor presidente está preocupado com isso. Também eu estou muito preocupado. Então, senhoras e senhores vereadores, prestem bem atenção. Não é só nos 54 milhões, mas em outras coisitas más. Tem outras coisitas más aí, ó. Que vai estourar tudo entre agosto e setembro. Tem umas coisas... Aí eu quero ver quem é, quem vai dar risadinha. Aí eu quero ver quem vai dar risadinha, senhor presidente. Quando estiver fervendo o caldeirão. Quando começar a ferver o caldeirão, quero ver as risadinhas. e quem ri por último, ri melhor. É isso aí, senhor presidente. Vou deixar o tempo aí para os próximos. Porém, pensem no mandato de vocês na população de Curitiba. Muito obrigado. Continue a discussão, encerrada a discussão, em votação. A orientação eu voto mais, já foi sobejamente discutido. Então, eu voto mais. Senhores vereadores, votando, por gentileza. mais uma vez, a liderança do PSDB pede para a bancada e os demais votar menos. Em nome da lisura. solicitar os vereadores que estão nas salas ao lado. É um minuto, não é, senhor presidente? A votação já correu. Solicitamos os vereadores por gentileza que venham registrar seus votos. Já passou do tempo, não é? Tinha passado do tempo. votação encerrada. Sr. Presidente, quero ver o painel aí, já faz minutos. Eu quero ver o painel aí, Sr. Presidente. 21 dos seus vereadores votaram com a expressão sim. Seis abstenções. Dois votam não. Está aprovado o projeto. Submetemos à apreciação dos vereadores o pedido de inversão da pauta solicitado pelo vereador Sabino Piccolo. Srs. vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, para leitura o próximo projeto. Número 4 da pauta. Projeto de lei ordinária 5, 221 do... É o 5? É o 5 da pauta. Projeto de lei ordinária denominação do bem público não especificada. Iniciativa Sabino Piccolo denomina de Deusita Cardoso da Silva um dos julgadores públicos da capital ainda não é nominado. Publicada a apresentação para os seres emendas no diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Está em discussão. Encerrada a discussão em votação. Eu voto positivo, favorável. A professora Deusita que prematuramente nos deixou. Ela foi chefe do núcleo de educação de Curitiba e diretora do Pedro Macedo. não é, vereador Sabino? O vereador segura. Vai mais só aqui. Senhores vereadores, votando por gentileza. Solistar o voto positivo, mais. senhor presidente. Uma palavra do Tico Cusma. Gostaria de pedir em versão de pauta, pudesse votar o projeto número 6. votação encerrada. 28. Senhores vereadores, votaram com a expressão sim, está aprovado. Em votação, agora, o requerimento verbal do vereador Tico Cusma, que pede a inversão da pauta para o projeto que está listado como de número 6. Senhores vereadores, que foram favoráveis, permaneçam com a questão. Aprovado. Senhor secretário, fala a leitura. Projeto de lei ordinária, denominação do bem público não justificado, iniciativa Tico Cusma. Denomina de professora Ana Maria Pelanda, um dos logradadores públicos da capital, ainda não numerado. Publicada a apresentação, pareceres e emendas mundiales à Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Sempre é bom homenagear professores, eu voto sim. Senhores vereadores, votando. do... Pode, lógico. Não, ele continua em primeiro turno, e já teve discussão, quem já discutiu no primeiro turno, não pode discutir. Em primeiro turno, não pode. muito de fazer, que é a sociedade, os vereadores, a imprensa, com temas polêmicos, e também com temas que atrapalham muito a sociedade, e também a economia, e o bolso do usuário do transporte coletivo. Então, em primeiro lugar, parabenizar o vereador, vereador, senhor, está de parabéns, é um projeto realmente inovador. Comecei a ver as mídias sociais, consultar outros municípios, é pioneiro no país, esse projeto. Em outras cidades, que também acontecem invasões em ônibus, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, por incrível que pareça, os índices e os números, agora apresentados em uma pesquisa aí, é bem menor. Entenda bem, lá tem muito mais gente, tem os mesmos problemas econômicos, as mesmas dificuldades, tem tudo. Também tem vando, tem invasores, e se vocês procurarem Rio de Janeiro, São Paulo, até no Rio, nas estações de trem, aonde o excesso de passageiro, vão verificar que tem muito menos invasões naquela cidade, ou ocorrências, pelo menos, registradas. Por que eu falo isso, senhores? E aproveito esse tempo. Eu acho que chegou a nossa cidade, a hora, chegou a hora dos vereadores, a prefeitura, é, e, também a Urbis, repensar, nessas estações tubos, bonitinhas, mas ordinárias. Sério de problemas já foram denunciados, que atrapalham o trabalhador, está aí as claras, e, também, um convite para as invasões. Inconcebível, o ônibus abrir uma porta 3 e 4, e deixar, tudo à vontade, sendo que o outro lado tem uma fila enorme para entrar no, na estação tubo. Até entendo que não justifica, mas a ocasião faz o malandro, faz o ladrão. Porta 4, filas enormes, o cobrador fica numa ponta, aí a situação, não vê, ele não vê, e também na obrigação dele, ninguém está vendo, ele acaba entrando pelo outro lado, ao contrário ao cobrador, uma roleta que tem uma portinha de vidro do lado, a pessoa entra e sai, né, quem sou eu? Eu sempre falo, eu sou um dentista, não sou um técnico, não sou um engenheiro, mas nós temos na Urbis ali, técnicos caríssimos, e muitos funcionários comissionais, funcionários, temos várias pessoas que entendem transporte coletivo. O modelo, Jaime Lerne, aliás, defendo o Jaime Lerne em quase tudo, foi ótimo, está de parabéns. Provavelmente, vou até apoiar o candidato que ele me, que ele indicar aí, para, vou até dar uma dica, porque, Jaime Lerne, Cássio Tanigote, Luciano Dutti, Beto Richa, que seguiu uma linha em Curitiba, inovadora, mas essa linha que eles trouxeram para aquela época, já está ultrapassada. Estação Estubos, totalmente, é, destoante com a condição atual, hoje, de conforto, de dificuldade para ser, entrar e sair. Em São Paulo, Rio de Janeiro, quando entra um invasor, numa estação onde o ônibus já está longe do embarque, ele é convidado para sair, e as ocasiões são muito mais, ou menos frequentes, que aqui em Curitiba. Então, é isso que eu quero falar, é, o meu voto, a princípio, eu não defini com certeza, é lógico que é contra, os invasores, totalmente contra, e a favor do projeto. Nesse sentido, eu quero parabenizar o Rogério Campos novamente. Obrigado. Para encaminhar, Sr. Presidente. Para encaminhar, com a palavra, o vereador Chico do Beraba. Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, a imprensa que nos acompanha, os cobradores que estão aí também, nos acompanhando esta manhã, quero, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Rogério Campos, por esse brilhante projeto, Rogério, até porque o senhor, é uma pessoa, que tem muito defendido, essa classe, aqui nessa casa aqui, e já quer desejar, dizer que o meu voto, é favorável sim, ao seu projeto, para a cidade de Curitiba. A única coisa, que me preocupa, nobre vereador, quem é que vai fiscalizar? Quem é que vai fiscalizar? Porque a Urbis, que deveria ter o papel, de fiscalizar, ela é omissa. A Urbis, é omissa. E ela já demonstrou, por A mais B, que ela não fiscaliza ônibus, não fiscaliza táxi, ela não faz o papel, de casa. Ela sabe sim, é cobrar, multar, e atormentar, a vida dos motoristas, e cobradores. Esse é o verdadeiro papel da Urbis. Senhoras e senhores, tem cabimento, senhores vereadores, tem cabimento, o vereador, o cobrador, tem que arcar, com as despesas, ocasionada, por essas pessoas, os furacatracas? é justo, passar, a responsabilidade, para essas pessoas? Senhoras e senhores, a Urbis, vem, simplesmente, cobrando, o prejuízo, dos cobradores. Vergonhosamente, se não a era, ou se é as empresas, mas é, de responsabilidade, da Urbis, é essa empresa, que aí está, só demonstrou, para que que veio? Para atormentar, mais uma vez, a cabeça dos motoristas, e a cabeça dos cobradores. Só multando, exigindo. Recentemente, cinco horas da manhã, estava lá o pessoal da Urbis, notificando os taxistas, por exemplo, cinco horas da manhã, se o GPS estava no meio do vidro, ou estava na lateral. Então, para isso, serve a Urbis. Agora, fiscalizar, ela não fiscaliza. Então, a minha preocupação, nesse momento, quem é que vai fiscalizar? Ou é o CETRAN. CETRAN, é uma piada nessa cidade. CETRAN, só veio para arrecadar. Ela só veio para arrecadar, só para pegar, os caça-níqueos, aí da nossa cidade, que são os radares, contrato da Consilux, que até hoje, não foi respondido, para o Tribunal de Contas. Então, esse é o papel, da Urbis mãe. Então, senhores, senhores, senhores cobradores, ficar muito atento, não é da responsabilidade dos senhores pagar o prejuízo ao qual deveria essa incompetente dessa Urbis dar a solução para Curitiba. Não é o papel dos senhores. eu sei porque eu tenho aqui na galeria ali, dando um paz e amor, meu vizinho, mora do lado da minha casa. E ele fala direto comigo e me conta o que acontece na vida desses cobradores. Quando precisa de um banheiro, a Urbis, em algum momento, pensou em atender essa classe trabalhadora? Nunca! nem o uniforme direito de... Só um instantinho, vereador. Pedimos aos que ocupam a galeria, que podem permanecer, são bem-vindos, porém que não é permitida a manifestação. E ao vereador que usa da tribuna que encaminha a votação, por gentileza. Eu estou encaminhando, senhor presidente. Se o senhor não percebeu, estou encaminhando. Só que para me encaminhar, eu tenho que mostrar as falhas aonde está dentro da classe dos cobradores. É esse o papel que eu tenho que fazer aqui. Responder para essa classe. É lá onde está aonde o prejuízo maior está tomado. É eles que sentem frio, fome, chuva, vento, de madrugada. E eu quero saber o que a Urbis parou para pensar para atender essa classe? Nada! Então está na hora do prefeito chamar mais uma vez essa Urbis que incompetente que aí está para mostrar serviço para a comunidade e principalmente para a classe dos cobradores e do município. Meu voto é favorável. Obrigado. Para encaminhar, com a palavra, o vereador Paulo Salamundi. Senhor presidente, vereador Ailton Araújo, senhores integrantes da mesa, senhoras e senhores vereadores, o saúdo à presença do Anderson, aqui, meu correligionário, presidente do sindicato, sempre bem-vindo, e a todos os concidadãos, trabalhadores do sistema, comunidade. Nós, esta, uma cidade como Curitiba é de uma complexidade extraordinária, é um universo. Eu comparo um pouco e sempre uso esse exemplo como metáfora, aquele jogo de vareta da estrela, que quando você joga na mesa precisa ir tirando vareta por vareta, cada uma com a sua pontuação e com o cuidado para não mexer no jogo, senão passa a vez. Eu fico preocupado, nós temos colegas vereadores, é exemplo do vereador que me antecedeu na tribuna, que é assim, toda matéria é uma gritaria, é uma confusão, vai para cima, vai para o lado, vai para baixo, vai... isso é assim mesmo. Só que o que me estranha é que este vereador foi membro de direção da cidade nas administrações passadas e tudo que ele aponta aconteceu e acontecia lá naquele momento. As estações todos foram nos governos que ele participou como cargo de comissão. as coisas que acontecem na urbis, muitas das coisas já aconteciam, é da noite para o dia que aconteceu. Então é fácil quando está de um lado ou de outro falar. E o pior é desinformação. Os senhores estão aqui, tem o versículo da Bíblia, não é, vereador, não é menção homenagem? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O vereador não sabe o que fala aqui. quer dizer, dizendo, repetiu, reiteradas vezes que o motorista e o cobrador que pagam esse prejuízo. Motorista e cobrador não pagam prejuízo de fura-catraca. Não pagam. Não pagam este fura-catraca. existe outro tipo de penalidade, mas não pagam. E eu quero dizer que nós aqui, em nome do governo, da URBIS, para dizer o seguinte, que nós entendemos que é um caso gravíssimo e o vereador Rogério Campos sabe disso como testemunha, que desde o presente, desde a entrada deste projeto, vereador Rogério, tem o nosso apoio e reconhecimento primeiro. então, precisa falar porque a informação que chegou da URBIS é que não. Rogério, eu pedi para não ser manifestado. nós vamos chamar o diretor da URBIS para falar aqui. Eu quero lembrar mais uma vez os senhores que usam da tribuna que o orador não pode ser interrompido nem por outro vereador, a não ser que lhe conceda a palavra, muito menos os nossos visitantes, por gentileza. O que eu quero fazer o encaminhamento favorável a esta lei em primeiro lugar, para salvaguardar a integridade física, pessoal e profissional do trabalhador que está lá. Em segundo lugar, do próprio usuário, porque num momento de violência, de ocupação, de invasão, quem pode também sofrer as consequências, lógico, em primeiro lugar é o trabalhador e nós vamos votar favorável na defesa do trabalhador e do cidadão. E também não é justo que sobrecarregue o trabalhador e a trabalhadora, o pai de família, o estudante que pagam regularmente esta tarifa, esta passagem, a tarifa do transporte. E mais ainda, e mais, pelo Código Penal não haveria nem a necessidade desta lei. Já é um crime fazer isso. Ratificando para que seja pedagógica essa questão e a regulamentação será feita após a aprovação da lei por uma regulamentação de como quem irá cobrar esta multa. mas é em defesa do trabalhador e da trabalhadora, do munícipe e do cidadão que utilizam o sistema. Se há uma regra, a regra precisa ser cumprida. Em votação, substitutivos ressalvados das emendas. Senhores vereadores, votando, por favor. Eu voto mais, mais. Vossa excelência já fez encaminhamento. Senhor presidente, convido os demais vereadores a vir votarem. É a sua palavra para justificar o voto, senhor presidente. Também peço, senhor presidente, vereador Cristiano Santos. Na sequência, Chico Librado, também quer justificar o voto. Depois de proclamado, vossas excelências terão oportunidade. A gente descendo caminhão lá fora, né? votação encerrada. Para justificar o voto, senhor presidente. Chico do Beraba, para justificar o voto, senhor presidente. que votar ainda as sub-emendas. 27 votos, sim, não, está aprovado. Emenda ao substitutivo geral. Emenda 36, 7, 2016, iniciativa, comissão de legislação, justiça e redação. Modifique-se a emenda do substitutivo geral. passe a constar, dispõe sobre a aplicação de multa aos invasores do transporte coletivo do município de Curitiba. só uma, só uma, não tem mais. Próxima emenda. Em votação, a emenda, sub-emenda. Comissão de legislação. Os vereadores registram seus votos. A orientação é o voto favorável, na sub-emenda. Eu voto mais. O Jorge foi o primeiro, pediu. O Jorge foi o primeiro. Eu só tirei do PUC. O Jorge foi o primeiro. É encerrada a votação. 25 votos sim, não está aprovado. Próximo emenda. Para justificar o voto, Chico do Beraba, Sr. Presidente. Emenda 36.12.2016, Paulo Rink. Substitua-se no artigo primeiro o artigo quarto do substitutivo geral. Passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo quarto. Os valores arrecadados serão destinados a uma conta específica a ser gerida pela URBIS desvinculada do FUC, submetida a rigorosa transparência, devendo os extratos de movimentação mensal serem encaminhados ao Tribunal de Contas do Paraná e à Câmara Municipal de Curitiba. Em votação. Caminhamento. Senhores vereadores votando. Emenda sim. Senhores vereadores, votando por gentileza. Um requerimento, presidente, se possível, enquanto termina? Pois não. Presidente do sindicato, gostaria de usar a palavra até mesmo para agradecer esses vereadores e fazer um registro, se possível, como acontece em outras sessões. No final, então, vereador, nós vamos conceder. Muito obrigado, senhor presidente. Votação encerrada. Para justificar o voto, senhor presidente. Chico do Beraba, para justificar o voto, presidente. Mais uma emenda. Porto e sim, está aprovado. Mais uma emenda. Próxima emenda. Iniciativa Rogério Emenda, subemenda, na verdade. Subemenda ao substitutivo em geral, artigo 6º. Artigo 6º, passa a vigorar com a seguinte redação. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber, inclusive quanto ao órgão competente para fiscalização, no prazo de 90 dias, a contar de sua publicação. em votação. Sr. Presidente, um pouco antes da votação do projeto do Rogério, tinha feito a solicitação na inversão de pauta. Você é a primeira, Jorge. Depois de justificados os votos, nós submetemos a apreciação. Ah, ok. Obrigado. 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 Para justificar também, Sr. Presidente, quero me inscrever. Orientação, eu voto mais. É encerrada a votação. 21 votos sim, a abstenção está aprovada. Para justificar o voto, uma palavra ao vereador Jorge Bernardi. Sr. Presidente, senhores vereadores, eu quero inicialmente cumprimentar o vereador Rogério Campos pela iniciativa deste projeto que estabelece uma multa a todos aqueles que furam a catraca ou não pagam a passagem no sistema de transporte coletivo de Curitiba. Quero cumprimentar também a mobilização dos trabalhadores que são o cerne, o sangue deste sistema e que nesta manhã estão aqui presentes. É engraçado que eu não estou vendo nenhum dirigente das grandes empresas de ônibus que, teoricamente, seriam as prejudicadas. Então, vocês são os que efetivamente fazem deste sistema um sistema eficiente. infelizmente a tarifa está superfaturada e esta casa já investigou isso e o tribunal de contas já determinou que 33 centavos seja cortada da tarifa do transporte coletivo. Eu quero dizer que votei favorável ao projeto do vereador Rogério e que votei favorável porque, embora haja uma grande dúvida de quem vai fiscalizar isso, eu acredito que se as empresas que dizem que estão tendo um prejuízo de 400 mil reais por mês, 4 milhões e 800 por ano, se elas contratassem seguranças, gastassem 50, 100 mil reais por mês, ainda assim nós evitaríamos esse grave problema. Era muito simples resolver esse problema, era prender alguns desses furacatracas porque eles estão enquadrados no artigo 176 do Código Penal que é o mesmo artigo que trata de você ir num restaurante e não pagar a conta, se hospedar num hotel e não pagar a conta, levar essas pessoas até a delegacia que eles estão sujeitos uma pena de 15 dias a dois meses, mas eu sou advogado há 35 anos e nunca soube de ninguém, de absolutamente ninguém que tenha sido preso por ter cometido esse crime do artigo 176. Então eu quero dizer aqui que votei favorável ao projeto, acredito ser de difícil implementação, porém só o fato de ter levantado esta questão para a sociedade curitibana que no fundo no fundo paga todo o preço e paga inclusive esse lucro extraordinário que as empresas têm e que infelizmente não é revertido em benefício dos trabalhadores. Então ao povo de Curitiba é que nós em homenagem àquelas pessoas que pagam a tarifa é que nós votamos favorável a esse projeto. e diante desse quadro esperamos que efetivamente tanto a URBIS quanto as empresas cumpram com o seu dever porque infelizmente quem paga a conta de tudo isso além do povo de Curitiba são os trabalhadores. Muito obrigado. Próximo inscrito vereador vereadora Josete. Presidente para registro a mesa Bom dia a todos e todas sejam muito bem vindos aqui os trabalhadores e trabalhadoras a minha origem é do movimento sindical sou professora minha origem do movimento sindical e jamais eu votaria qualquer coisa em prejuízo aos trabalhadores e trabalhadoras então eu vou esclarecer aqui o porquê do meu voto contrário nós já apontamos no nosso voto que já existe no código penal um dos artigos que prevê a punição para aqueles que cometerem o ato ilícito de fazer uso do transporte coletivo sem pagar esse é o artigo 176 então ele trata da aplicação da pena de detenção de 15 dias a dois meses ou multa para aquele que utilizar meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento então nós já temos a legislação que prevê isso o problema é que nós não temos a fiscalização quando nós nos posicionamos contrariamente é porque no nosso entendimento não adianta a gente aprovar esse projeto se não houver a fiscalização e porque ele é inócuo uma vez que nós já temos o código penal que prevê a punição então nesse sentido é que eu gostaria de esclarecer meu voto jamais está sendo os cobradores contrários aos cobradores e cobradoras aos motoristas e às motoristas do transporte coletivo eu só estou fazendo questão de me reportar e votei contrariamente porque eu entendo que o projeto vai ser inócuo por quê? porque nós não temos a fiscalização garantida no meu entendimento o que nós temos que lutar é para mudar a lei e mudar o decreto 1356 porque esse decreto no seu artigo 35 ele determina uma série de deveres 35 e na sequência 36 ao pessoal que opera que são os cobradores e motoristas de ônibus então inclusive determina que ele não pode permitir o transporte de passageiros sem o pagamento da tarifa mas em que condições ele vai garantir isso ele precisa de segurança para isso uma questão são os chamados pula catraca que são jovens que muitas vezes não podem pagar passagem e outros que é uma questão muitas vezes até da adolescência que eu não estou dizendo que é correto mas eles não são marginais e não são bandidos bandido é aquele que foi mostrado aqui que atirou que foi com a prancha de skate esses são bandidos então não acho que nem os cobradores e motoristas tem que ser responsáveis por essa segurança nós temos a urbis e nós temos as empresas de transporte coletivo nós temos que discutir o âmago da questão o cerne da questão então nós temos que mudar o contrato e temos que mudar esse decreto que pune apenas os trabalhadores e não responsabiliza os empresários que são os que mais lucram e os que mais ganham então é nesse sentido que eu me manifestei contrária porque entendo que o projeto será inócuo porque eu já tenho o código penal e por que ele não é cumprido por que as pessoas não são presas por que elas não pagam multa porque não tem fiscalização então nós temos que responsabilizar as empresas e a urbis e não os trabalhadores eu sinalizei ainda aqui o artigo 38 desse decreto e a sessão 3 da fiscalização que trata do papel da urbis então para mim o que a gente precisa mudar é esse decreto e a legislação para retirar do trabalhador esse peso é isso que a gente tem que mudar então de forma alguma meu voto aqui está sendo contrário aos trabalhadores e às trabalhadoras eu queria 30 segundos então nós apontamos essas questões porque eu acho que a gente não pode criar uma falsa expectativa e achar que a partir de hoje mudou a vida do trabalhador e da trabalhadora nós temos que ser muito coerentes aqui e buscar realmente deixar muito claro que são as empresas que ganham 13% de lucro que tem o seu imposto de renda paga pela tarifa e a URBIS que tem que ser responsável o próximo vereador escrito vereador Chico do Boiraba senhor presidente senhoras e senhores vereadores eu quero dizer do meu voto que eu fiz que eu fiz com o coração quando eu votei a favor dos cobradores da minha cidade não vou dizer com as mesmas palavras do líder do prefeito que tem que vir aqui a essa tribuna e defender o seu prefeito que não é o meu prefeito infelizmente a verdade é essa e olha Paulo Salamone desinformado está a vossa excelência tá a vossa excelência que fica ali atrás da cadeirinha ali esperando só para dar o bote porque você não faz um debate no tete a tete comigo aqui o seu Salamone sabe é fácil você vir pegar na minha retórica e querer bater no vereador Chico do Boiraba como nos outros como o senhor tem essa mania feia de fazer esse péssimo péssimo péssima forma de agir com os colegas nessa casa eu trabalhei no SIAC o senhor sabe o que é SIAC os cobradores sabem o que estou falando que é SIAC e quantas vezes eu vi em plena madrugada esses cobradores no SIAC fazendo o boletim de ocorrência registrando lá o furto dentro do o roubo nos tubos ou dentro dos ônibus e eles terem que arcarem com o prejuízo Paulo Salamone para mim a felicidade o presidente acabou de me informar que eles ganharam na justiça e não foi devolvido nada aos vereadores eu passei madrugadas e madrugadas com os vereadores no centro integrado ao atendimento ao cidadão no oitavo distrito e no terceiro distrito policial ou quando aqui no primeiro distrito policial que tem o SIAC também para atender os cobradores e os motoristas eles sabem sim quanto dói no bolso deles nobre vereador Paulo Salamone líder do prefeito Gustavo sumir do fruit o Pinóquio vai ganhar o prêmio do Pinóquio o prefeito mais mentiroso do Brasil vai ganhar o prêmio do Pinóquio do ano é mas eu fui lá para conferir na minha região tem obrigação de ir Paulo Salamone entendeu para ver se você estava mostrando a obra dele que não é dele fez agora com os taxistas essa semana uma verdadeira palhaçada palhaçada com os taxistas estão todos revoltados Paulo Salamone cadê o Uber cadê a defesa dele só engampelou a vida dos taxistas eu participo dos 15 grupos do WhatsApp como o vereador Jaro Marcelino entendeu e é só mentira 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 e mentira obras que ele está inaugurando dos prefeitos que antecederam dizendo que é obra dele entendeu então é fácil ele fica escondidinho ali ó só para pensando o que ele vai me falar na retórica aqui covardemente me chame para um debate eu vou mostrar que é lá que é nas obras lá com a vossa excelência vamos lá ver as obras dele só tem obra pífia nessa cidade obras ridículas nessa cidade pensou que liberasse canaleta para os olhos não três linhas aqui que troço acabou com a vida da cidade dos curitibanos e dos motoristas de ônibus também e outra que eles pagam pagam sim se o cobrador estiver lá no tubo entrar 5 ou 10 pessoas e ele não fizer nada Paulo Salamone e tiver um fiscal do lado o fiscal vai notificar ele e a responsabilidade é dele está aqui o presidente que acabou de falar aqui agora então eles estão pagando sim a dívida Paulo Salamone vergonhosamente estão pagando e que não é justo então eu quero dizer ao Rogério Campos a defesa aos cobradores Rogério mais uma vez eu tiro o chapéu para a vossa excelência tem que tratar a categoria dos trabalhadores da nossa cidade com dignidade como não é feito com a guarda municipal como não é feito com a educação como não é feito com a saúde vergonhosamente essa é a pior gestão dos últimos anos a pior gestão é uma vergonha é uma vergonha essa gestão gestão de mentira por isso eu acabei votando favorável sim ao trabalhador da nossa cidade esse que dá o sangue é o que está no sol na chuva no frio no calor e quando tem uma necessidade de ir para um banheiro com alguma coisa para onde ele vai tem que esperar o cidadão que vai substituir ele para ele poder sair é essa a resposta que eu tenho que dar para vocês próximo inscrito vereador Serginho do Posto bom dia bom dia senhor presidente bom dia a todos trabalhadores do sistema do transporte coletivo presentes nesse dia também cumprimento ao presidente do sindicato em seu nome a todos que estão aqui presentes meu voto nesta matéria foi pelo sim entendendo a forma pedagógica que certas leis devem ser tratadas vereador Manfron na nossa cidade e eu começo dando o exemplo de uma lei que esta casa aprovou que foi a lei da pichação a lei da pichação ela começou com uma taxa de 400 reais ao infrator hoje ela chega em 1785 reais ou melhor dizendo 1693 reais para aquele que cometer esse delito e 1785 para aquela empresa que fazer a venda a menores de 18 anos da tinta spray então é uma matéria que na época votamos aqui também que gerou uma certa polêmica porque muitos entendem que isso é uma arte a pichação mas entendendo que o patrimônio público e também o patrimônio privado muitas vezes são deteriorados com essa prática então nessa mesma linha eu acredito que como foi dito aqui nos primeiros passos é que você educa e você cria cultura da responsabilidade a cultura do respeito a cultura de entender que a maioria respeita o sistema e nessa cultura nós observamos que com esse volume de passageiros diariamente que são transportados pelo sistema nós temos em torno de 4 mil passageiros que não pagam a passagem diariamente que como foi dito aqui também que encarece o transporte gera gera um conflito principalmente aos cobradores e motoristas que muitas vezes tem que observar e coibir essa prática por isso nosso entendimento é de forma pedagógica a partir de agora se houver uma fiscalização que nós vamos ter que observar isso também senhores presentes nesse local é a partir do momento que a lei é sancionada como ela será colocada em prática como que ela estará senhor Anderson sendo fiscalizada diariamente para que a lei tenha efeito os pichadores em 2014 tiveram 319 detenções sendo dessas detenções 169 eram menores e pichadores que pichavam patrimônio público também o patrimônio privado e nós estamos falando aqui do transporte coletivo que ele é um patrimônio privado porém um sistema público de serviços do transporte coletivo então acredito que é o momento de se colocar uma ordem nesta questão tem que haver a fiscalização também apelo para que as empresas fizessem fizessem uma colaborassem no sentido também de coibir esta prática eu acredito que elas poderiam dar a sua contribuição nesse sentido e acredito que é uma lei que como foi dito aqui é uma lei que pedagogicamente você vai começar a ensinar e entender que esta prática é uma prática delituosa e não pode ser praticada por qualquer pessoa que seja o nosso subscrito vereador Cristiano Santos o tempo senhor presidente Pedro obrigado senhor presidente muito obrigado um bom dia a todos em especial aos profissionais do transporte coletivo que nos acompanham nesta manhã profissionais pelos quais sem demagogia alguma eu tenho um profundo respeito e admiração eu tenho um tio que é motorista de biarticular em Curitiba e o meu avô falecido em 98 trabalhou por aproximadamente 30 anos no transporte coletivo o vereador Jair Marcelino conheceu bem por muitos anos foi motorista da linha Santa Ifigênia então não é de hoje que eu tenho essa admiração e esse respeito pelos senhores no rádio e na tv a gente sempre mostra também as reivindicações e principalmente os dramas as lutas pelos quais ou pelas quais os senhores passam diariamente eu não estou aqui para fazer hemagogia para ganhar aplauso dos senhores e nem tão pouco para dizer o que os senhores querem ouvir eu quero dizer o que eu penso para mim o que os movimentos sociais aí fora chamam de furacatracas é bandido é vândalo porque eles alegam que a passagem é cara pode realmente estar mas é cara também para o trabalhador para o assalariado e que age com decência e paga a sua tarifa então não justifica qualquer ação qualquer atitude de vandalismo desses marginais e a ação que recai sobre as costas do trabalhador principalmente do motorista do cobrador cobrador de estação tubo nós mostramos lá no programa 90 recentemente cobrador agredido por furacatraca de forma covarde e isso é inconcebível nós não podemos admitir que isso continue acontecendo é necessário sim que tenhamos políticas públicas eficientes para coibir a ação desses criminosos desses marginais que prejudicam os trabalhadores os trabalhadores do transporte coletivo da cidade que carregam sim a nossa cidade nas costas isso tem que ser reconhecido penso até não quero aqui isentar a urbes deixar bem claro isso mas nós não podemos esquecer das empresas e dos seus empresários que enriquecem cada vez mais a custa do trabalho desse povo isso também tem que ser visto é certo que eles contam com os agentes de segurança pública com a PM com a guarda municipal que a gente sabe também se desdobra mas conta com uma falta de efetivo absurda não dá conta do resultado e os cobradores principalmente das estações tubo sabem disso será que é muito caro para essas empresas contratarem também um serviço de segurança privada se não dá para ficar um em cada estação tubo que pelo menos fiquem fazendo rondas e garantindo um pouco mais a segurança a integridade física desses trabalhadores eu quero parabenizar aqui o vereador Rogério Campos que tem se debruçado sobre as causas da categoria tem se preocupado cada vez mais e está sempre cobrando apresentando projetos e realmente cobrando o executivo para que algo seja feito essa cobrança é justa e terá sempre o nosso apoio então quero justificar o voto aqui presidente votei sim favorável estou com esses trabalhadores e continuarei ao lado deles naquilo que for justo naquilo que for possível até porque sei que eles não reivindicam algo que não seja justo reivindicam apenas a sua segurança a sua integridade e acima de tudo o respeito para que não sejam eles os responsáveis por reembolsar um dinheiro levado por ladrões por criminosos por bandidos e que também não continuem sendo alvos desses criminosos que agem de maneira covarde como a gente já mostrou algumas vezes nós já mostramos a covardia e o ato de vandalismo de algo cobrado até pelo vereador Edson do Parolim aqui semana passada lembrado por ele da linha Alferes Poli o que esses bandidos fazem com os trabalhadores daquela linha é algo inadmissível as estações Tubo Carlos Gomes Passeio Público Eufrase Correia são as três mais invadidas em Curitiba por esses marginais por esses criminosos e isso não pode continuar acontecendo porque como eu disse recai sempre sobre as costas desses trabalhadores isso sim é um assalto ao bolso desses profissionais então seu presidente em nome do Partido Verde toma essa liberdade o nosso líder é o vereador Paulo Salamuni mas me coloco à disposição e voto sim favorável voto junto com esses trabalhadores para que isso se não continuar acontecendo zerar talvez seja hipocrisia da nossa parte mas para pelo menos que diminua e para que a integridade física desses trabalhadores seja mantida e assegurada é o mínimo que se espera é o mínimo que eles merecem condições dignas e seguras para exercer a sua função muito obrigado próximo orador escrito virador mestre pop virador mestre pop justificar o voto presidente mestre pop está abrindo a mão colaborando para que a agenda possa fluir próximo escrito vereador Rogério Campos próximo escrito vereador Bruno Pessuti muito obrigado senhor presidente excelentíssimos excelentíssimos vereadores aqui presentes parabenizar o vereador Rogério Campos pela iniciativa sempre me mostrei favorável ao projeto desde do início da tramitação dele em todas as comissões e dizer a professora Josete que votou contra que esse projeto está embasado na constituição federal que tange as atribuições locais se o artigo 176 da lei de códigos penais do código penal aliás já prevê a detenção e a multa essa lei apenas regulamenta o valor da multa então ela vem complementar aquilo que já prevê o código penal e são dois debates que nós temos que fazer aqui sim há um problema no transporte coletivo denunciado pela CPI do transporte excesso de arrecadação superfaturamento no preço do combustível excesso de arrecadação em cima do valor do imposto de renda 15 centavos em cada uma das tarifas que vai para o imposto de renda que isso é completamente irregular manutenção dos veículos feitos de forma irregular denunciamos aqui ônibus vencidos que os motoristas tem que dirigir ônibus às vezes sem freios que podem parar qualquer não podem parar podem bater e eles ainda vão ser responsabilizados pela pela manutenção desses ônibus tudo isso foi denunciado mas uma coisa é denunciar aquilo que está errado outra coisa é parabenizar o vereador Rogério Campos por estar fazendo a coisa certa claro que o projeto dele não vai simplesmente acabar com o furo a catraca obviamente que não mas ele vai de certa forma ajudar a reduzir porque cada uma dessas pessoas que não pagam a tarifa faz com que a dona de casa e o trabalhador que venha depois paguem um valor mais alto no seguinte exercício porque cada vez que se reduz mais o preço reduz mais a quantidade de passageiros mais aumenta-se o valor da tarifa então nós temos que comemorar um projeto como esse que venha defender os trabalhadores e venha defender o transporte coletivo de uma maneira geral uma iniciativa simples apenas a criação de uma multa mas que com certeza poderá trazer bons frutos e eu quero aqui fazer um paralelo dizer que esse projeto ele é comparável vamos dizer assim a pichação ninguém concorda com a pichação mas eu também nunca vi ninguém dizer contra ser contra a multa aos pichadores da mesma forma como a guarda municipal prende os pichadores e não vai deixá-los presos até por uma questão de custos custa muito caro manter um preso e um pichador às vezes tem que deixar um lugar para um assassino ou um pedófilo ficar na cadeia da mesma forma furacatraca não adianta nada deixar ele preso custando para que a gente pague ainda mais a refeição dele o leitinho dele na cadeia não ele pode até ficar solto mas que ele pague uma pesada multa para que ele não volte a fazer esse tipo de contravenção que é absurda e foi muito bem denunciado pelo vereador Rogério Campos e agora pelo vereador Cristiano Santos denunciando as tarifas as estações os pontos que são mais abusados vamos dizer assim ou furados na cidade de Curitiba e dizer que educação se aprende na escola e que essas crianças muitas vezes que a gente vê no colégio estadual ou em outros colégios entrando sem pagar nos ônibus eles precisam ser penalizados porque estão tendo falha na educação volto a dizer há dois problemas o transporte coletivo tem esses problemas já denunciamos eles várias vezes enquanto relator da CPI mas temos que comemorar até porque o relatório da CPI dizia combate ao furacatraca e a iniciativa do vereador Rogério Campos vem de encontro vem ao encontro a essa nossa sugestão dentro do relatório do combate ao furacatraca impedir que o furacatraca exista com a multa é uma ação que a cidade de Curitiba pode fazer e com certeza terá efetivos resultados parabéns Rogério Campos próximo orador escrito vereador Pedro Paulo presidente Ailton Araújo demais colegas vereadores vereadoras servidores dessa casa cumprimento de início de semana e os trabalhadores do transporte coletivo da cidade primeiro eu queria fazer começar a pontuar começar a minha fala pontuando uma questão que para mim é muito clara se o serviço de transporte coletivo em Curitiba ele é de boa qualidade ele é bom isso tem a ver diretamente com os trabalhadores do transporte coletivo da cidade e da região metropolitana também então primeiro uma saudação a vocês trabalhadores e trabalhadoras motoristas cobradores demais servidores do serviço público do transporte coletivo a qualidade do nosso serviço tem a ver com o trabalho de vocês segundo me intrigou esse questionamento do vereador Chico do Beraba que ele fala meio sem compromisso fala palavras jogadas ao vento em relação a multa primeiro eu vou no final da minha fala presidente fazer uma sugestão ao líder do prefeito mas primeiro a urbis ela querendo ou não querendo sendo simpática ou não ela tem uma obrigação a urbis tem obrigação de fiscalizar o transporte coletivo para isso ela tem um corpo de funcionários ela tem um contrato com as empresas de transporte coletivo aliás as empresas de transporte coletivo vou falar os trabalhadores aqui elas não podem as empresas elas não podem passar ao léu ao largo de uma crítica que várias coisas a empresa as empresas alegam culpando a urbis dentre elas a questão de uma multa a relação da urbis é com as empresas a relação da urbis é com os donos das empresas não é com os trabalhadores então me intrigou essa questão colocada aqui de forma descomprometida em relação a multa que os cobradores e motoristas recebem segundo a informação do vereador Chico da urbis depois de um assalto por exemplo a informação oficial que nós temos não é essa a urbis não multa nem cobrador e nem motorista e as irregularidades do sistema a urbis notifica a empresa ou as empresas quero fazer uma sugestão inclusive ao líder do prefeito presidente do sindicato está presente o Anderson o vereador Chico do Beraba acabou de chegar pode escutar também a sugestão é de que um dia vossa excelência vereador Paulo Salomone chame a representação dos trabalhadores da urbis e os vereadores interessados para que isso se comprove se a urbis está multando motorista e cobrador em razão de um furacatraca ou em razão de um assalto em razão de um atraso de ônibus é preciso esclarecer trazer as comprovações disso porque aí sim nós teremos a informação verdadeira agora como eu já disse é importante entender que o papel da urbis é fiscalizar porque as empresas alegam o tempo todo o contrato para subir a tarifa elas também tem que ser cobradas por não cumprirem o contrato o que elas não podem fazer é jogar nas costas dos trabalhadores os problemas as mazelas que elas próprias têm os trabalhadores fazem o seu trabalho e eventuais irregularidades como acontece em qualquer outro serviço qualquer empresa que funcionário se é gerador de uma determinada irregularidade ele vai ser ele vai ser punido ele vai ser chamado agora jogar para cima da urbis todas as mazelas do sistema não é correto vereador Chico do Beraba a urbis não multa motorista e nem cobrador a multa é preciso sim comprovar isso vereador depois eu vou ver depois eu vou ver mas acho que numa reunião específica para discutir esse assunto nós podemos chamar os dirigentes da urbis com a representação dos trabalhadores para esclarecer isso de uma vez por todas o que nós temos que fazer é também lembrar que as empresas do transporte coletivo têm obrigações e muitas vezes deixam a desejar nesse sentido então fica aqui registrado meu voto favorável à questão dos furacatracas eu já expliquei o meu posicionamento acho que isso até esporadicamente até vale como um protesto mas de forma institucionalizada não é possível aceitar como correta furacatracas recai sobre os usuários do sistema do transporte 30 segundos para concluir qualquer tipo de invasão não permitida ou não pagamento de tarifa recairá sobre o conjunto dos usuários que carrega esse sistema e que mantém financeiramente o sistema do transporte coletivo então fica aqui registrada minha sugestão ao líder do prefeito que a gente esclareça essa questão de multas numa reunião específica com a representação dos trabalhadores e trabalhadoras do sistema próximo orador inscrito vereadora Julieta Reis 10 minutos 10 minutos senhor presidente senhores vereadores eu gostaria de cumprimentar presidente corrigiu o horário ali por favor sua prima tudo bem o vereador desculpe desculpe vereador Salamone cinco minutos e dizer que eu sou uma admiradora dos trabalhadores do serviço de transporte de Curitiba são os heróis do cotidiano quem dirige um ônibus um biarticulado ou mesmo um articulado num trânsito como de Curitiba é um herói do cotidiano eu sempre digo quando eu estou andando de carro eu digo os motoristas de ônibus tem que ter preferência eles fazem um serviço de utilidade pública eles tem que ter sempre preferência quando eles dão o sinal que tem que virar a esquerda nós temos que parar e deixar eles passarem como é que pode ter uma capacidade tão grande na direção de um ônibus desse para dirigir no meio dos automóveis e principalmente numa hora do rush que vocês sabem como é que fica o trânsito a administração municipal tem colaborado com a questão das faixas exclusivas isso é importante porque além de diminuir o estresse do motorista de dirigir nesse trânsito maluco ainda facilita para que as pessoas cheguem mais cedo ao seu destino então essa questão do fura catraca é uma questão séria como é que nós vamos exigir do motorista como é que nós vamos exigir do cobrador de ônibus que ele faça segurança dentro do ônibus se ele está lá preocupado com a direção preocupado com a cobrança tem que passar cartão tem que pagar tem que dar troco e ainda tem que ficar cuidando do marginal que pula catraca é uma situação dramática nós temos que trabalhar pela educação e pela criação da cultura das pessoas respeitarem as regras e respeitarem a lei é assim que a gente educa as nossas crianças as leis tem que ser respeitadas as pessoas que trabalham tem que ser respeitadas quando você entra no ônibus tem que dar lugar para o mais velho que cultura é essa que ninguém respeita nada quer furar catraca finge que está dormindo quando a senhora velhinha está lá de pé e não pode sentar quando uma mãe está com o filho na escola que cultura nós queremos para o nosso povo a não ser respeitar as regras e não podemos aceitar a contravenção vocês motoristas de ônibus e cobradores são os heróis do cotidiano porque sofrem um estresse permanente e ainda tem que cuidar da parte interna do ônibus inclusive com aquele pessoal que faz assalto não só o assalto ou caixa lá mas que ficam roubando bolsa e se espregando em todo mundo que nós já fizemos uma lei aqui contra o assédio sexual as mulheres dentro do ônibus então é um caso sério que acontece dentro do ônibus e o motorista é um herói então vocês estão certos todos nós estamos certos quando aprovamos a lei porque não podemos apoiar a contravenção por isso parabéns a todos vocês muito obrigado próximo vereador inscrito vereadora noêmia cinco minutos bom dia mesa bom dia vereadores e vereadores eu quero ocupar um tempo menor até em respeito a todos os trabalhadores que estão aqui hoje mas são sempre bem vindos a estar essa é a casa do povo quero parabenizá-los em primeiro lugar por essa luta por essa conquista também da aprovação dessa lei esperamos que o prefeito sancione essa lei que não haja veto justamente para trazer tranquilidade a todos vocês eu falo com muito respeito a todos a todos aqueles que trabalham nessa área do transporte público que vivenciam diariamente essa questão de vandalismo de agressão de violência e esse projeto quero parabenizar o vereador Rogério Campos que é um batalhador por vocês luta por vocês aqui nessa casa tem seus méritos em relação às leis que aqui fazem nós fizemos uma lei eu juntamente convidei o vereador para melhorias também do tubo que é a nossa proposta no plano diretor de melhorias da estação tubo não ser somente uma questão de estética mas de trazer conforto e segurança para os trabalhadores mas eu vim aqui justificar que votaria com vocês até porque eu tenho muita gente da comunidade evangélica nesse trabalho e que sempre está conosco dizendo nós precisamos de melhorias e isso nós estamos buscando através dessa lei e voto com muita tranquilidade positivamente volto a frisar esperando a sanção dessa lei que com certeza trará benefícios é inquestionável já foi falado aqui por várias vezes o erro dos furas catracas é uma questão de cidadania de respeito e como disse ali o banner é um péssimo exemplo de cidadania furar catraca e quando enquanto a gente não coloca a mão no bolso a mão não quando não toca no bolso do cidadão ele faz com maior tranquilidade porque entende que não tem nenhuma restrição então parabéns a todos os trabalhadores parabéns Rogério Campos parabéns Curitiba que ganha com essa proposta que ganha de uma maneira de diminuir essa ação de vandalismo não dá pra gente pensar que ah porque é caro eu vou furar catraca então se eu chego no mercado e acho que é caro eu vou roubar os alimentos porque eu acho que é caro então não é por essa linha e não é dessa maneira que nós vamos conquistar uma cidadania correta parabéns a todos os trabalhadores do serviço público transporte coletivo último vereador inscrito para justificar vereador Rogério Campos eu subo aqui para justificar meu voto mas antes disso Paulo Valério para agradecer essa casa para agradecer a Câmara Municipal de Curitiba aos vereadores e vereadoras que entenderam qual é a nossa intenção com esse projeto qual é a nossa missão com esse projeto é que retorne o transporte coletivo a ser exemplo para o Brasil e para o mundo de maneira que já foi no passado e a qual nós estamos lutando para resgatar de maneira legislativa como vereador de maneira de diretor sindical de uma diretoria que luta batalha diariamente pelos direitos dos trabalhadores através disso nós estamos buscando a melhoria e a valorização de cada pai e mãe de família que levanta três três e meia da manhã vereador Edson e vai para o seu trabalho transportar a Curitiba nas costas para aqueles que passam o dia no sol ou na chuva trabalhando para aqueles que chegam duas, duas e meia da manhã em casa porque já entregou Curitiba e região metropolitana em suas casas é para valorizar esses trabalhadores e também valorizar o cidadão de bem o cidadão o pai e a mãe de família que pagam a passagem do seu filhinho com seis anos de idade seis anos de idade eles já estão pagando a tarifa para o seu filho e nós não podemos admitir em nossa cidade marginais vagabundos furando a catracas isso nós não podemos admitir porque se nós queremos que a educação mude nós temos que começar na educação lá de baixo não adianta a gente ver crianças assistindo isso diariamente e acabar vendo algo parecendo que é normal vereador companhe o senhor imagine como que vai crescer a cabeça dessa criança qual que é a cultura que ela vai ter é uma cultura achando que tudo pode que nada está errado o que acontece em nossa cidade é uma vergonha dona Lourdes algo que nós não podemos admitir então eu quero agradecer a cada vereador e vereadora que colocou o seu voto favorável aqui estava eu do lado da professora quando estava dando uma entrevista ali professora citou o código penal mas nós não podemos encher as cadeias empilhando em cima de outros marginais empilhando em cima de traficante de assassino de matador nós não podemos colocar a pessoa que fura a catraca lá dentro porque senão nós não vamos estar trabalhando na educação nós vamos estar sim criando mais marginais Elson Andrade mais vagabundos é isso que nós vamos estar fazendo se a gente colocar um fura catraca dentro da da cadeia vereador Manfron presidente Felipe quero registrar aqui um trabalho dessa câmara municipal no seu setor de comunicação nosso líder Paulo Salamone parabeniza o setor de comunicação da câmara municipal que fez uma pesquisa com esse tema você cidadão é a favor ou contra o projeto de lei contra os fura catracas 89% votaram a favor é a população votando os vereadores votaram isso e a população também vereador Manfron falando pelo twitter da câmara municipal hoje o povo participa senhores vereadores votam conforme a população quer é isso que aconteceu hoje eu agradeço imensamente cada vereador e cada vereadora e digo com muito orgulho com muito orgulho eu sou motorista de ônibus com muito orgulho estou aqui juntamente com os demais vereadores defendendo a nossa cidade a nossa Curitiba muito obrigado vereadores e vereadoras muito obrigado motoristas e cobradoras muito obrigado a comunidade que está lá no fundo que Deus nos abençoe e nos traga mais boas ideias obrigado Jair Marcelino encerrada encerrada o encaminhamento nós vamos suspender a sessão por 5 minutos só para registro antes para registro vereador para o senhor José vou ler rapidamente aqui artigo 176 código penal pena de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa para aquele que utilizar então o código penal já prevê a multa também só para esclarecer e todos saberem aquilo que eu defendi obrigado então fica suspensa a sessão por 5 minutos com a palavra Anderson Terixeira presidente do Sindimoc informe a casa e presidente aqui para o link para informe a casa aguarda um minutinho para a forma importante e urgente da casa pode esperar ou não vamos aguardar só até porque a sessão está suspensa na sequência vereador do aparte bom dia vereador Felipe Blaga Cortes cumprimentando o senhor cumprimento todos os vereadores da mesa bom dia vereadora Carla cumprimentando a senhora cumprimento todas as vereadoras aqui da casa bom dia vereador Salamuni em seu nome cumprimento os demais vereadores também cumprimentar meus companheiros de serviço a minha categoria que veio aqui hoje para tratarmos de um assunto até parece aos olhos é um assunto simples mas isso vem no dia a dia do operador vem no dia a dia daquele cobrador que está numa estação tubo às 11 horas da noite sem a guarda municipal sem a polícia militar sem fiscalização da urbs e ele está à mercê seja do assaltante seja do invasor como acontece e infelizmente no nosso na nossa lei de transporte coletivo cabe ao motorista e ao cobrador e eu quero agradecer a professora Josete por bem lembrar nós precisamos mudar a lei que regulamenta o transporte coletivo de Curitiba porque isso dá a função de cobrador a obrigação de retirar o invasor de dentro do transporte coletivo é um absurdo imputar a um cobrador de ônibus a um motorista o dever de impedir uma invasão no transporte coletivo foi comentado sobre a multa se é multado o motorista se é multado o cobrador eu trago um dado aqui pasmem senhores auto de inflação da urbs número 58 199 se o senhor me permitirem vou ler ele onde diz permitir transporte de passageiros sem o pagamento da tarifa multa ao trabalhador de 100 quilômetros custo esse que está acima de 6 reais o quilômetro escutou aí Salamone ou Salamone passando passando de 600 reais a cobrança e olha o tipo da inflação o fiscal o fiscal narra sujeito aproximadamente 30 anos cabelo curto liso cor branca trajando agasalho de cor preta e camiseta de cor laranja pulou a porta de isenção e entrou no ônibus o sujeito que não aparentava deficiência física ou visual aproveitou o momento aproveitou o momento em que o cobrador cobrava passagens de outros usuários para pular a porta de isenção e pasmem o cobrador foi responsabilizado e tem descontado do seu salário mais de 600 reais porque na própria definição o fiscal coloca que ele não viu a invasão mas o fiscal viu e esse operador e aí nós temos um recurso que vai ser feito a própria urbis que não aceitou esse recurso aí é feito um novo recurso mas não foi apresentado nenhum fato novo e manteve novamente a cobrança desse trabalhador então quando a gente fala não é invasão o cara invadiu o ônibus o cobrador vai ter que pagar aquela passagem mas ele pode ser penalizado pela sanogenta lei do transporte coletivo que eu peço e clamo aos senhores vereadores passou da hora de mudar se nós queremos um transporte coletivo digno tanto para o operador do transporte coletivo como para a população de Curitiba e agradeço claro enormemente a todos os trabalhadores que aqui vieram e em especial também a todos os vereadores que deram aí o seu voto a esse projeto que com certeza não vai mudar o mundo a partir de hoje mas com certeza quando a guarda municipal retirar esse infrator porque na maior parte das vezes professora Josete infelizmente são crianças são menores de idade e que o código penal acaba não abrangindo esses menores então o nosso objetivo com essa lei é justamente poder responsabilizar os pais desses menores porque a educação vem de dentro de casa se o pai sim tomar uma pastura a partir do momento que muitas vezes o pai também não sabe que esse menor ele dá a passagem ele acaba gastando em outros doces lanches enfim em outras coisas e acaba não sabendo mas o pai sendo responsabilizado com certeza sim vai dar educação ao seu filho e com certeza nós teremos mais tranquilidade infelizmente isso é um caso que vem penalizando cobradores e motoristas da grande Curitiba e já peço encarecidamente em nome de todos os trabalhadores vamos rever muitas coisas só para os senhores saberem tem mais de 2 milhões de multas que estão para ser descontados 30 segundos para o senhor concluir temos mais de 2 milhões de multas que já foi descontado das empresas e será cobrado dos trabalhadores do transporte coletivo uma quantia de 11 mil trabalhadores passa de mil reais por trabalhador isso é um absurdo e nós não podemos conviver com isso meu muito obrigado a todos os vereadores pela oportunidade de esclarecimento obrigado está reaberta a sessão em votação o requerimento do vereador Tiago Gewehr que pede inversão da pauta para o projeto número 7 senhores vereadores que foram favoráveis permanecem como estão o senhor secretário fará a leitura projeto de lei ordinária denominação de bem público explicada iniciativa Tiago Gewehr denomina de Luiz César Miara um dos lograduos públicos da capital ainda não nominado publicada a apresentação para as seis e meio no diário da câmara votação global simbólica provação primeiro turno em discussão encerrada a discussão em votação senhores vereadores por que utiliza reinvestindo seus votos é o voto favorável do que utiliza Votação encerrada. 27 senhores vereadores votaram com a expressão sim, está aprovado. Próximo projeto. Agora é o 3, né? Tiago vai justificar? Não vai justificar? Abre a mão. Projeto 4 da pauta. 3. Projeto de lei ordinária 5.219.2015. Iniciativa prefeito. Desafeta incorpora os bens dominicais e autoriza o Poder Executivo a alienar mediante venda de bem imóvel do patrimônio público municipal por meio de procedimento licitatório da modalidade de concorrência, conforme especifica. Publicação de apresentação, pareceres, emenda no diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir com a palavra a professora Josete. Senhor presidente. Senhor instantinho, vereador. Como é que nós fazemos? Vereador. Vereador Etes do Parolin. Houve uma falha aqui da mesa e V. Exª não foi chamada para justificar o voto. V. Exª quiser, podemos abrir 5 minutos para V. Exª se manifestar sobre a matéria. Abre a mão. Então, nos perdoe aqui a furada. Então, para discutir o projeto, vereadora professora Josete. Sr. Presidente, demais presentes? Eu gostaria de, rapidamente, colocar alguns dados acerca desse projeto, porque acredito que todo e qualquer projeto deve ser debatido e discutido aqui. Quando nós tratamos de áreas que estão sendo vendidas, alienadas, áreas do poder público, então, acho que todos nós temos que ter clareza do que o projeto está trazendo. Independente de se concordamos ou não, mas acho que é importante essa discussão. Então, na verdade, esta é uma área de uso comum da rua Ana Garcia da Silva, do arruamento da planta Jardim Rauscher. Então, obviamente, fica no bairro Pilarzinho, e corresponde a um total de 183,31 metros quadrados. E a Comissão de Avaliação de Imóveis, a CEPLAD, utilizando-se de dados do mercado imobiliário, e, através de vistoria em loco, também, atribuiu o valor de 112 mil reais. Então, é um projeto que tramitou, obviamente, esse sempre é o primeiro passo, pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Teve o voto favorável de todos os presentes àquela reunião. Na sequência, tramitou pela Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. O relator foi o vereador Tito Zeglin. E nós votamos com o parecer do relator, uma vez que verificamos, também, todos os dados em relação a esta área, e entendemos que estava tudo correto, e que, realmente, é uma área mínima, não é possível se construir nenhum equipamento público. São, como eu já bem disse, 183 metros quadrados. E, no nosso entendimento, é importante se garantir esse recurso que pode vir para o município. Como também é um procedimento licitatório, então, há mais, ainda, transparência neste processo. E, por isso, o nosso voto foi favorável, ao parecer do relator. E, da mesma forma, será, também, o nosso voto, agora, aqui, em plenário. Só dizer que foram anexados, também. E, nesse projeto, constava-se toda a documentação. Os senhores e senhoras sabem que aqui nós sempre acompanhamos isso. Nem sempre a documentação, ela é anexada aos projetos. Muitas vezes, nas comissões, os vereadores e vereadoras têm que solicitar. Mas, nesse caso, foi encaminhado o registro de imóveis, também, anexada a descrição do parecer do trâmite, através do serviço de cadastro patrimonial, encaminhado tanto à Secretaria do Meio Ambiente, que também considerou não ter interesse na área para a implantação de equipamentos de lazer. E, da mesma forma, o IPUC também não demonstrou nenhum interesse. assinado aqui também pela Coordenação de Mobilidade Urbana. da mesma forma, também foi anexada a avaliação da Comissão de Avaliação de Imóveis, parte do processo, porque são processos bastante volumosos, mas, também, da mesma forma, esses dados foram bastante claros, e, assim, a Procuradoria-Geral do município de Curitiba também fez a mesma avaliação e, realmente, é um trecho de rua e, por isso, não vemos nenhum óbice aprovação do projeto. Então, era esse o registro que eu queria fazer e só gostaria de dizer, aproveitando o tempo, que ainda me restam nove minutos, é que, sempre que nós fazemos avaliação de qualquer projeto que tramita, nós buscamos nos interar ao máximo do conteúdo do projeto e das consequências. Então, em relação ao projeto anterior que a gente debateu aqui na casa, dizer que, além do Código Penal, que diz respeito aos adultos, que podem ser punidos a partir da infração de não pagamento da tarifa do transporte, que está lá no artigo 176, e que prevê prisão ou multa. Então, é óbvio que eu espero que um juiz tenha a clareza de ver qual o melhor encaminhamento, dependendo do tipo de agressão, se houve agressão por parte da pessoa que não pagou a tarifa, ou se foi um delito mais simples. E é óbvio que, em um delito mais simples, entendo que o juiz vai determinar uma multa. E também dizer que, em relação às crianças e aos adolescentes que são menores de idade, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que alguns, pelo fato de não lerem, desconhecerem, não sabem que, nesse estatuto, se prevê medidas sócio-educativas para menores que cometerem algum delito. Então, se uma criança que tem mais de seis anos ou um jovem que tem menos de 18 anos pular a catraca, existe uma consequência no Estatuto. Os pais serão chamados pelo Conselho Tutelar e essa criança poderá cumprir medidas sócio-educativas. Pediria à vereadora que se mantivesse na matéria. Só aproveitando o tempo, eu queria dizer isso, porque, às vezes, nos reportam as nossas falas que, como professora, eu conheço bem a legislação e digo que jamais orientaria qualquer aluno meu a dizer que ele tem que invadir. Agora, eu acho que nós temos que fazer disso um ato educativo para dizer que esse não é o principal problema do transporte coletivo e que as medidas eficazes estão na fiscalização do sistema e em que a URBs e os empresários compram com o seu dever. Obrigada. Terreno, não é transporte coletivo. José. Continua a discussão. Para discutir, vereador Serginho do Posto. Obrigado, senhor presidente. Vou ser bem breve na discussão desse projeto, tendo em vista que a anexação, as características técnicas do projeto, quanto a anexação de documentos estão anexadas ao projeto. Só um questionamento que eu faço ao vereador Paulo Salamuni, vereador líder, é que nós estamos, através da Comissão de Economia e Finanças, nós estamos solicitando que todos os projetos que vêm a esta casa para aprovação, que tivessem a guia amarela anexada ao projeto. Por que isso? No entendimento da comissão, nós entendemos que a guia amarela, ela demonstra, de fato, as características do lote. O que pode ser construída, que tipo de classificação viária a via está colocada, se há um atingimento hora ambiental, se há um atingimento de rua no futuro, ele traz, através da guia amarela, ela traz essas informações que nós entendemos ser necessárias para acompanhar o projeto. Não veio também nesse projeto, nós estamos entrando em contato, através da comissão, com o Departamento de Planejamento, melhor dizendo, Departamento de Patrimônio, para que os próximos projetos tenham anexados esta guia amarela. A guia amarela, ela demonstra como que está hoje o lote, se há algum vínculo desse lote com alguma questão que envolve o município, ou até mesmo não. Então, é simplesmente isso. Seria muito importante, para os próximos projetos, que nós tivéssemos a anexação desta guia, que ela demonstra todas as características do lote. Seria isso sendo muito breve nessa matéria, mas o meu voto também é favorável. Continua em discussão. Não há necessidade, eu acho que o debate já foi feito pela professora Joseta, o vereador Serginho, então o encaminhamento é favorável. Vamos agora, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores, vamos aos seus votos. Não, só pede para os outros fazerem. Encerrada a votação, vamos à apuração. Eu tinha antes. São 21 votos favoráveis e um contrário. Não apareceu o meu voto, esse presidente. Com o voto, qual foi o seu voto, vereador? Seu voto é favorável ou não? Sim. E, incluindo o voto favorável do vereador, Ademir Manfrão. Próximo projeto da pauta. Projeto de número 4 da pauta, projeto de lei ordinária, 005-00221-2015, Iniciativa Prefeito, desafeto e incorpora a área de domínio público e de bens dominicais, autoriza o Poder Executivo a doar a Companhia de Habitação Popular de Curitiba, Coab, conforme se especifica. Publicada a apresentação, diário da Câmara, 91-42, de 16 de 11 de 2015, publicada a instrução, pareceres e emendas, diário da Câmara, 92-56, de 28 de 4 de 2016, votação global e simbólica, aprovação. Maioria simples, primeiro turno. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Vamos para a votação. O voto positivo, mais. Um pouquinho tardio, mas tudo bem, né, com ele? 10 de 21 agora. É, o 10 de 21. E o próximo vai ser o 8, que é o 0604. Encerrada a votação. Vamos à apuração. 27 votos favoráveis. Está aprovado o projeto. Para justificar o voto. Para justificar a vereadora, professora Josete. Só registrando meu voto favorável, dizer também que essa é uma desafetação, e incorporação da área de domínio público à Companhia de Habitação Popular de Curitiba. Então, esse terreno vai ser doado a Coab, que é uma área no bairro Beraba, da Rua Léo de Abreu Miro, na Vila Solitude 2, com área total de 108,80 metros quadrados, avaliada em 11 mil e 800 reais. Então, também anexado um laudo de avaliação da Comissão de Avaliação de Imóveis da CEPLAD, e tanto a Secretaria de Meio Ambiente e PUC, as duas se manifestaram favoráveis à desafetação do imóvel. Também a Comissão de Economia exarou um parecer favorável, nesta comissão da qual sou membro, votei favoravelmente. Então, também a Comissão de Urbanismo fez parecer que foi aprovado pelo trâmite sem mais considerações. Então, neste caso, o valor é de 11 mil e 800 reais, é uma doação, que será incorporada à Coab. Seria isso, acho importante esclarecer, para que todos tenham ciência do projeto que acabamos de votar. Obrigada. Está encerrado. Vamos ao próximo projeto em pauta. Projeto de número 8 da pauta. Projeto Leia de Dinara, Cidadão Honorário Curitiba, número 006-00-004-2016. Iniciativa Pedro Paulo, Conselho de Instituto de Cidadão Honorário em Curitiba, à senhora Dagmar Nascimento. Publicada a apresentação da Câmara, 9221. de 8 de março de 2016. Publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 9260, de 4 de maio de 2016. Em discussão, para discutir o autor do projeto, o vereador Pedro Paulo, 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Eu quero rapidamente fazer essa discussão, um projeto de título de cidadão honorário, a uma pessoa especial da cidade, assim como tantas outras, rapidamente fazer um resumo da sua biografia. E, coincidentemente, esse projeto é discutido na semana, uma semana em que aqueles que lutam pelos direitos de crianças e adolescentes têm um dia especial. Dia 18 de maio é o dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. E, esta pessoa, a Dagmar Nascimento, é uma pessoa que, ao longo da sua vida, dedicou muito tempo a esta causa. Então, é uma coincidência feliz, embora o tema do dia 18 de maio seja um tema de profunda tristeza. É um alerta que se faz à exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, rapidamente, a sua biografia e alguns comentários. Dagmar Nascimento, filho de João Manuel do Nascimento e Maria Gonçalves do Nascimento, nasceu em São Paulo, no bairro da Bela Vista, no dia 24 de julho de 1939. Uma infância difícil, mas, de acordo com o que ela mesmo diz, muito feliz. Em 1941, a família mudou-se de Bela Vista para a Vila Maria. Seu pai era motorista de caminhão e mãe lavadeira. Dagmar Nascimento frequentou o ensino básico, na época chamada de primário. Pelo destaque no desempenho escolar, ganhou por mérito uma bolsa de estudos para a conclusão do ginásio, aquela época conhecida como ginásio. Momento em que não conseguiu vencer as dificuldades, uma vez que se viu conduzida à presença do juiz de menores para obter licença para trabalhar, interrompendo a frequência escolar. Iniciou a expedição de uma cartonagem. Durante o dia e noite, fazia serviços gerais na sua casa, aliás, na casa de sua patroa. Aos 17 anos, com o falecimento de seu pai e muitas dificuldades financeiras, sua mãe, lavadeira, passou a ser governanta na casa paroquial do bairro. Depois de muita luta, adquiriram a casa, trabalhava fora, ajudava com os afazeres de casa, catequista e voluntária na comunidade. Início de sua carreira como assistente social. Em janeiro de 1967, migra para Curitiba, sendo acolhida pela família de Nesita Blansky, Clenck e Edgar Guilherme Clenck, que, além de seus filhos biológicos, criou sete meninos que ficaram em sua casa até se casarem. Ao lado dessa valorosa mulher, que foi Dona Nesita, começa uma longa jornada de assistência social na região da Vila Auer. Dona Nesita já desenvolvia um grandioso trabalho de assistência social na Vila Auer, com uma atenção especial às várias crianças que sobreviviam pelas ruas a pedir esmolas em total estado de miserabilidade, risco, vivendo à margem. Diante da passividade das pessoas, diante da passividade das pessoas, e diante dessa situação precária dos meninos de rua, Dagmar iniciou sua caminhada realizando um trabalho assistencial e educativo junto às famílias. No princípio, o trabalho era realizado nas favelas, onde residiam crianças carentes, adolescentes carentes. Depois, por falta de espaço, trouxe-as para dentro de sua casa. Sempre movida pelo incentivo de buscar melhorias para os mais necessitados, cadastrou as famílias e montou o programa envolvendo aspectos de ensinamento básico, horticultura, cuidados básicos do lar, educação dos filhos, alimentação e aproveitamento de retalhos. Com a expansão do trabalho, foi fundada a Associação das Abelhinhas de Santa Rita de Cássia. Para permitir que mães pudessem trabalhar, foi criada a creche e, logo em seguida, a escola maternal. De ano em ano, com a ajuda da Associação e dos moradores do bairro, o trabalho foi ampliando cada vez mais, atingindo o número de 350 famílias. Com a doação de quatro terrenos, a Associação construiu a nova sede da escola. Nesta, começou a ensinar o ensino fundamental básico e a primeira turma prestou o exame na Secretaria de Educação no ano de 1967, sendo todos aprovados. Nascendo daí a escola Colmeia Ensino de Primeiro Grau. Em 1972, o curso ginasial. Atento aos trabalhos desenvolvidos na comunidade pela senhora Nezita, Dagmar participava ativamente de todas as atividades da Associação, até de alfabetizadora, mesmo tendo somente concluído o ensino primário. Formação e capacitação. A sede do saber o levou a uma jornada de longos, difíceis, mas orgulhosos anos que se encerraram em 1994, quando formou-se em pedagogia pela Universidade do Iuti do Paraná, onde também foi professora e coordenadora de curso por três anos. Conselheira tutelar, a luta de Dagmar nascimento em prol dos menores, dos adolescentes, carentes e de suas famílias, não foram interrompidas pela aposentadoria. Ao contrário, ela se entregou com toda a força e empenho a um projeto dedicando todo o seu tempo por três mandatos como conselheira tutelar de nossa cidade, onde pôde vivenciar a mudança das necessidades das crianças e jovens de hoje, expostas à violência, às drogas e assim por diante. Testemunha viva e colaboradora direta Dagmar nascimento acompanhou e lutou para a implantação de inúmeros avanços na atuação do conselho tutelar, cujos resultados positivos se verificaram na melhoria e ampliação dos atendimentos e da proteção à criança e ao adolescente. Presente relato, simples e objetivo, não é suficiente para detalhar todo o brilhantismo, caridade, bondade, respeito e dedicação desta nossa homenageada. Ao conceder o título de cidadã honorária de Curitiba, esta Casa de Leis estará traduzindo o desejo de grande parcela da sociedade curitibana, em especial, aos que foram diretamente beneficiados pelas ações desta grande mulher, podendo-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que é uma justa e carinhosa homenagem da cidade de Curitiba pelo grande trabalho desenvolvido ao longo da vida desta mulher chamada Dagmar Nascimento. Então, um resumo, breve resumo da sua trajetória, ela que já esteve aqui na Câmara algumas vezes, inclusive recebeu algumas homenagens já, vereador, acho que a professora Josete, inclusive, já prestou essa homenagem, é uma pessoa que nos seus 75 anos de vida nunca deixou de trabalhar pelos outros, para os outros e com os outros. Inclusive, nessa última etapa da vida dela, encerrada há pouco tempo, cumpriu um último mandato no Conselho Tutelar da cidade de Curitiba, com mais 45, 44 colegas, bastante reverenciada pelos conselheiros, pelo exemplo que é, pela dedicação que tem, muitas vezes chamada como mãe, por aqueles jovens, hoje adultos, inclusive, que passaram por uma sala de aula com ela, educadora exemplar, e nós consideramos que, tendo um histórico deste, voltado aos outros, aqueles que mais precisam, inclusive, comprometida na luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, uma causa nobre, ela merece ser homenageada pela cidade com este título. Então, nesse sentido que eu peço aos colegas vereadores, a aprovação dessa matéria será, é um gesto singelo, mas grandioso dessa cidade, que reconhece a cidadã Dagmar, que reconhece a cidadania curitibana a uma pessoa importante para o conjunto da cidade, em especial para crianças e adolescentes. Já passo a parte da vereadora professora Josete. Obrigada, vereador. Primeiramente, cumprimentá-la pela iniciativa. Conheço pessoalmente a Dagmar, não preciso nem destacar todo o trabalho dela, porque Vossa Excelência já o fez em toda a sua fala, mas gostaria de dizer que por várias ocasiões tive a oportunidade de acompanhar pessoalmente com a Dagmar várias ações, inclusive viajamos para o interior em algumas situações para fazer formação de conselheiros tutelares, ela com a sua experiência e, acima de tudo, com a sua sensibilidade, uma mulher guerreira, batalhadora, negra, eu acho que é importante a gente dizer isso, que conseguiu superar todas as dificuldades da vida e pôde fazer da sua experiência também ações efetivas, não só no Conselho Tutelar, como conselheira exemplar que é, mas nos diversos espaços contribuindo para a consolidação de políticas públicas, para a garantia de direitos das crianças e adolescentes, então, é só isso que a gente tem a dizer, certamente estarei no dia da homenagem, porque a Dagmar merece e acho que é um exemplo para todos e para todas nós, então, parabéns mais uma vez pela iniciativa e acredito que a aprovação desse projeto é uma homenagem para todos aqueles e aquelas que estão à frente na luta pelos direitos das crianças e adolescentes. Obrigado, vereadora, só ilustra um pouco da biografia que tem a Dagmar, Vossa Excelência disse agora, mulher, negra, hoje idosa, que continua militante das causas sociais, em especial da criança e adolescente. Então, que esta homenagem a Dagmar, e ela sabe disso, não é apenas para a pessoa da Dagmar, mas é para o conjunto de pessoas que ainda, infelizmente, talvez não seja uma multidão daqueles que ocupam o seu tempo trabalhando pelos outros, por aqueles que mais precisam. Mas esta homenagem a Dagmar, nós estendemos a todos esses militantes sociais que, do seu jeito, que, na sua área, contribuem para que o país seja fortalecido e que políticas públicas permanentes garantam os direitos sacramentados pela Constituição do país. Embora nós tenhamos avanços nesses últimos anos, é preciso dizer, reconhecer, que é preciso muito mais, tanto do poder público, quanto da própria sociedade, para garantir que direitos de crianças, adolescentes, jovens, sejam efetivados. e é esta ocupação, é esta militância que sempre animou a vida da Dagmar. Inclusive, passou uma funcionária agora aqui, enquanto a vereadora Josete falava, dizendo que foi aluna lá do Colmeia, tem muitos, com certeza, muitos herdeiros dessa história, beneficiados dessa história de luta da Dagmar, da dona Nesita, e outras que compartilharam com ela, hoje os conselheiros estelares, que compartilhem com a Dagmar esse desejo de uma sociedade melhor, de um mundo melhor, mais justo. Vereador Tico Kuzma, Vossa Excelência, com a parte. Vereador Pedro Paulo, cumprimento a Vossa Excelência pela escolha da Dagmar, na verdade, eu quero só fazer, me somar à defesa que Vossa Excelência apresenta no projeto, dizer que Vossa Excelência coloca da luta da professora Dagmar em prol das crianças, em prol da educação, e aqui eu achei interessante no texto, na justificativa, que mesmo após aposentada na sua carreira de professora, ela é aí que se viu talvez na obrigação, não, mas de continuar lutando pelas crianças, pelo direito das crianças como conselheira tutelar. Então, só para registrar o nosso apoio, o nosso voto favorável, também que Vossa Excelência quando for fazer essa entrega, Vossa Excelência nos comunique, queremos estar presentes, trazer a nossa homenagem pessoalmente. Agradeço, vereador, peço mais dois minutos só, presidente, para mim complementar. Eu acho que fazer uma saudação também aos idosos, que como presidente dessa casa, com 73, né, 73, 74 já, é também um exemplo de idosos que se mantém acesos, firmes, vibrantes, dispostos a trabalhar pelos outros. É o caso também, presidente, da Aguimar, 75 anos. Hoje, talvez, o maior sofrimento dela seja fazer pouco. Ela gostaria de continuar trabalhando, enfim, conselheira tutelar, ela deixou o mandato agora há pouco tempo, mas é um exemplo vivo de pessoa vibrante, animada, e como disse o vereador Tico Kuzma, que apesar da idade, ou melhor, né, com a idade, com a experiência toda que tem, mostra essa energia necessária àqueles que lutam por um mundo melhor. Então, extensivo aos conselheiros tutelares, aos militantes sociais, aos idosos que se mantêm firmes, peço aprovação. Eu solicito a parte. Então, V. Exª, tem-se um minutinho. Vereador Pedro Paulo, olha, normalmente as escolhas para a cidadania honorária têm sido muito criteriosas aqui da casa, têm sido escolhas que não têm nos envergonhado, representa todo esse mosaico enorme que é a cidade de Curitiba, mas esta, sem dúvida, quando se trata de uma professora, com esse perfil, com esse tipo de trabalho que a nossa Dagmar tem feito, realmente é algo que, para casa, é de uma, é algo assim, muito, acaba nos homenageando mais do que homenagem que ela irá receber. Ela, ao aceitar, nós nos sentimos homenageados. Então, eu quero cumprimentar, porque realmente é uma história de luta testemunhada por todos nós nesta área da criança, do menor e da educação. Portanto, parabéns por uma escolha merecida e justa por todos os títulos. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo Salamuni, que também conhece a Dagmar. Eu acho que a grande maioria das pessoas, os vereadores aqui, conhecem a Dagmar e também fazer uma lembrança à primeira vereadora mulher desta casa. Também serve como homenagem a uma primeira vereadora mulher e negra que na década de 50 Maria Olímpia. É isso mesmo. Inaugurou o espaço Continua em discussão, encerrada a discussão, em votação. que as duas foram importantes para a cidade. A orientação é o voto para a professora Dagmar. do que o programa é o voto de Senhoras e senhores viradores, votando. Chileno. Encerrada a votação. 33 senhores viradores, votado com expressão, sem estar aprovado. Próximo projeto. Último projeto da pauta. Projeto de decreto legislativo, prêmio profissional do ano 110.1.2016, Iniciativa Comissão da Educação, Cultura e Turismo. Concede o prêmio profissional do ano ao senhor Abílio de Oliveira Santana e outros. Publicada a apresentação para ser exigida no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Veradores favoráveis, permaneça com o ministro. Aprovado. Senhor presidente, não vai votar no painel, senhor presidente? Só um instante, vamos. Estamos ainda na ordem do dia, primeira parte, então. Senhores viradores, votando. Senhores viradores, registrando seus votos. Tem 30 requerimentos para serem votados. Faltam 10 minutos, 11 minutos. É encerrada a votação. 31 viradores votaram com a expressão, sim, está aprovado. Encerrado a ordem do dia, passamos à segunda parte da ordem do dia. Senhor secretário, fará a leitura dos requerimentos. Inácio, sugestão executivo, estudos para a criação de canal para comunicação de crimes e condutas delituosas e ilegais via WhatsApp, com ligação direta com a Guarda Municipal de Curitiba. Para discutir, presidente. Queria pedir à compreensão dos viradores que usassem de brevidade, porque temos 30 requerimentos serem votados e temos apenas 10 minutos. para discutir, então, com a palavra do vereador Mauro Inácio. Obrigado, senhor presidente. Vereadoras, vereadores, de maneira muito prática e objetiva, senhor presidente, É só fazer um alerta com tudo o que foi discutido nessa sessão hoje sobre os furacatracas, projeto do vereador Rogério Campos. Eu entendo que essa sugestão vem ao encontro dessa proposta, que é exatamente dar uma condição, um canal, para que o cidadão possa fazer uma denúncia, uma queixa, sem ser identificado dentro de um ônibus ou mesmo no espaço público. Eu penso que a tecnologia hoje permite esse serviço, que ele possa ser implantado em Curitiba e seria mais uma inovação. Curitiba sempre teve essa referência de ter um passo à frente e tem mais essa oportunidade de implantar um serviço de denúncia via WhatsApp. Então, eu peço o apoio de Vossa Excelência no sentido de encaminhar e que a Prefeitura adote esse novo sistema. Muito obrigado, presidente. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem comissão, aprovado. Próximo requerimento. Zé Maria, sugestão executiva, implantação de atendimento odontológico de emergência na UPA Pinheirinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem comissão, aprovado. Zé Maria, sugestão executiva, implantação de recapiamento asfáltico na rua Santo Bose, entre as ruas Coronel Luiz José dos Santos e Leôncio Lopes Cortiano, Chaxim. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem comissão, aprovado. Carinha Pimentel, sugestão executiva, disponibilização da vacina contra a gripe H1N1 aos professores e funcionários da rede municipal e privada do município de Curitiba. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem comissão, aprovado. Jorge Bernard, sugestão executiva, determine a Secretaria Municipal de Saúde para que seja disponibilizada a vacina contra a gripe H1N1 para professores e funcionários das escolas municipais e escolas estaduais no município de Curitiba. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem comissão, aprovado. Cristiano Santos, reverta-se para parte dos 53,9 milhões devolvidos à Prefeitura para os chamamentos aprovados no concurso da Guarda Municipal. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem comissão, aprovado. Jorge Bernard, sugestão executiva, determine a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizar a vacina contra a H1N1. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem comissão, aprovado. Cristiano Santos, votos de congratulações e aplausos para a equipe Conectados da Escola Municipal Coronel Durival de Brito e Silva. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem comissão, aprovado. Rogério Campos, votos e congratulações e aplausos para a Rádio Curitibana. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permanecem comissão, aprovado. Toninho da Farmácia, justifica não com o aparecimento da segunda chamada, sessão do dia 2 de maio. Presidente, por ter sido chamado com urgência pelos moradores do Alto Barigui, resolveram uma situação de erosão na rua. Em votação, vereadores favoráveis permanecem comissão, aprovado. Mauro Inácio, justifica não com o aparecimento da primeira chamada, sessão do dia 3 de maio. Encontrava-se representando esta casa a inauguração de equipamento de segurança na Regional Santa Felicidade. Em votação, vereadores favoráveis permanecem comissão, aprovado. Pedro Paulo, justifica a ausência da segunda chamada, sessão do dia 13 de abril. Estar em atendimento do gabinete respondendo apenas a primeira chamada. Em votação, vereadores favoráveis permanecem comissão, aprovado. Voto contrário. Voto contrário, professora Josete. Tito Zeglin, votos de louvor a Joseli Colasso por sua atitude aguerrida humanitária pela vida repleta de calor e esperança, que enche a todos de alegria. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis comoissão, aprovado. Jorge Bernardes solicita votos de congratulações e aplausos ao pastor Gilberto Estevam. Trinta anos e a votação pela Bíblia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam comoissão, aprovado. Mauro Inácio, votos de congratulações e aplausos ao coral Vozes da Felizidade, pela passagem de seus dez anos de fundação. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam comoissão, aprovado. Tiago Gevert, justifica não comparecimento a sessão do dia 1º de abril. Terido uma reunião no bairro Boqueirão com o administrador Jornal Augusto Meir Neto, sobre assuntos de extremo interesse da população. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam comoissão, aprovado. Mauro Inácio, justifica não comparecimento a segunda chamada da sessão do dia 9 de maio. Motivo é encontrar-se em seu gabinete, organizando a reunião do Conselho de Ética e de Coro Parlamentar, a ser realizada na mesma data. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam comoissão, aprovado. Tito Zeglin, votos de louvor à empresa Garoto Mania. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam comoissão, aprovado. Sabino Piccolo, solicita a realização da sessão solene dia 15 de junho de 2016. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis comoissão, aprovado. Sabino Piccolo, votos de louvor à doutora Kathleen França, presidente da APMNA. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam comoissão, aprovado. Jorge Bernardi, votos de congratulações e aplausos ao escritório Contab, Contabilidade Gerencial e Consultoria. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam comoissão, aprovado. Paulo Rinque, votos de congratulações e aplausos ao Clube Atlético Paranaense, pela conquista do Campeonato Paranaense de Futebol Profissional da 1ª Divisão, temporada 2016. Em discussão. Para discutir, seu presidente. Para discutir, com o Clube Atlético do Belaba. Em consideração ao Paulo Rinque, retira a discussão, Paulo Rinque, tá bom. Em encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam comoissão, aprovado. Paulo Rinque, votos, solicita a realização de sessão solene de entrega do título cidadão no horário curitivo ao doutor Jorge Wagenfur Jr. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam comoissão, aprovado. Beto Moraes, justifica não com o conhecimento a parte final da sessão do dia 11 de maio de 2016. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam comoissão, aprovado. A agenda anterior à marcação da extraordinária, justificativa. Tito Zeglin, votos de louvor e congratulações da direção, coordenação, docentes e acadêmicos do curso de pedagogia da FAESP. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam comoissão, aprovado. Felipe Berga Cortes, justifica não com o aparecimento a sessão do período da tarde, do dia 11 de maio. Participava o vereador com o diretor, presidente da Coab, referente à regularização de moradias Augusta B. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam comoissão, aprovado. Cristiano Santos, justifica não com o aparecimento a segunda chamada, a sessão do dia 11 de maio. Cristiano Santos, justifica não com o aparecimento a segunda chamada, a sessão do dia 10 de maio. Justifica-se a ausência por estar em atendimento ao PCD, pessoa com deficiência, no gabinete. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam comoissão, aprovado. Voto contrário, professora Josete. Paulo Salamone, requer votos de congratulações e aplausos ao Colégio Estadual Júlia Vanderlei. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam comoissão, aprovado. Paulo Salamone, votos de congratulações e aplausos ao Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, Instituto EMATER. Em discussão, encerrada a discussão, em votação favorável permaneçam comoissão, aprovado. Encerrada a discussão, em votação favorável permaneçam comoissão, aprovado. Desconta, não descontaram os 5 minutos do reparo? Não, eles descontam. Não. Começamos no meio-dia. Começamos no 9 e 8. Já pode descontar lá, o demônio estava lá. 5 minutos, 4 minutos. 8, é. 8, é. 8, é. Estou apertando aqui. Senhor secretário, fará rechamado, senhores vereadores. Vereador Giovanni Fernandes. Ausente e plenário. 37 presentes. 37, senhores vereadores presentes. Damos por encerrada a sessão, convocando outra ordinária para amanhã, hora regimental, com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão.